As 10 horas e 44 minutos do dia 29 de março de 2022, na condição de presidenta da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e a Extrema Pobreza no Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença da senhora deputada federal Talíria Petrone, dou por abertos trabalhos da quinta audiência pública com o objetivo de discutir desastres externos, impacto na produção de alimentos e na agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria, já de antemão, agradecer a presença de todos, todas e todes, sabendo que essa audiência pública que começa já com uma situação limite no Estado do Rio de Janeiro, que é a ausência de transporte público para que a nossa população pudesse, inclusive, chegar à audiência. Então, na verdade, não existe transporte público no Rio de Janeiro, que existe a transporte privado na mão de empresas que vão precarizar a vida dos trabalhadores rodoviários. Então, hoje, a greve é justamente reivindicando direitos trabalhistas desses rodoviários, mas também prejudica a vida de todos os trabalhadores, estudantes, enfim, aqueles e aquelas que fazem a cidade e o Estado funcionar. Então, nesse sentido, já de antemão falar que o nosso atraso aqui também tem a ver com a greve dos rodoviários no dia de hoje, uma greve legítima e importante, porque eles também estão reivindicando melhorias de condições de vida. Bom, é importante dizer, e aqui eu já vou anunciar e convidar para compor à mesa a senhora Cristiane Pereira Mendonça, que é gerente técnica estadual de projetos sociais da EMATER, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Muito obrigada pela presença. Convidar também para compor à mesa, nesta manhã, a senhora Renata Machado, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, Conceia. Convido também o senhor Ezaquiel Siqueira da Conceição, representante da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença. O senhor pode sentar aqui, por favor. Nós temos alguns convidados ainda que estão a caminho, mas já gostaria de ressaltar aqui que... ressaltar aqui que todo o secretário, Max Lemos, da Secretaria de Infraestrutura e Obras, me ligou esta manhã, dizendo da sua dificuldade de comparecer. Garantiu que traria aqui um membro da secretaria, mas até agora não se fez presente. Mas é evidente que as nossas cobranças ao governo do Estado, em especial às secretarias responsáveis por esse tema, é central. que a gente, por óbvio, lamenta a ausência do senhor secretário Max Lemos, mas também fazemos aqui o nosso papel fundamental de reivindicar que essas secretarias se ocupem da sua função social. Enfim, deputada federal Talíria Petroni está aqui na nossa mesa também, em conjunto, porque entendemos que esse é um tema de responsabilidade de todos e todas e todes, e sem dúvida nenhuma, ter uma representação aqui do Congresso Nacional também faz com que as nossas ações sejam articuladas em âmbito estadual e federal. Então, a deputada Talíria Petroni compõe conosco essa força de estabelecer laços que façam sentido para a produção rural aqui no Rio de Janeiro, que façam sentido, inclusive, para a reforma agrária. E aí, antes de passar a palavra para a deputada, excelentíssima deputada Talíria Petroni, é importante dizer que esta audiência, ela se justifica diante dos últimos desastres socioambientais e suas consequências na produção agrícola. Pretendemos, com essa audiência pública, acumular o debate sobre os efeitos desses desastres na produção, distribuição e consumo de alimentos e, consequentemente, na segurança alimentar, para conjuntamente pensarmos em políticas públicas de combate à fome e à miséria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Como exemplo de tais impactos, cito aqui o relatório de estimativas de perdas provocadas pelas chuvas em áreas rurais do Estado do Rio de Janeiro, em 2022, realizada pela própria Emater Rio. As fortes chuvas que atingiram o nosso Estado na primeira quinzena de janeiro deste ano, afetaram cerca de 7.300 famílias de produtores rurais e comprometeram quase 14 mil hectares de área de lavouras, o que gerou um valor estimado de perdas de quase 35 milhões de reais. São muitos os prejuízos que poderiam ser evitados com políticas estratégicas para fortalecer a produção local, mas o histórico de desmonte e falta de compromisso dos gestores públicos com a soberania alimentar do nosso povo faz com que os alimentos que venham de outros estados também aumentem ainda mais a dificuldade dos produtores locais. Por isso, é importante a criação de medidas que permitam às famílias voltarem a produzir e que os alimentos possam chegar na mesa de toda a classe trabalhadora urbana a preços acessíveis. Para isso, convocamos aqui as autoridades públicas e organizações da sociedade civil que atuam no tema para pensarmos juntos alternativas e políticas públicas de estímulo à produção agrícola local no sentido de combater a fome no estado do Rio de Janeiro. É importante dizer também e já pedir que tomem assento à mesa a senhora Rosana Martichelli, do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Bom, gostaria aqui de anunciar a presença da senhora Thaís Rodrigues, do Iterge, e também da presença da assessoria do deputado Flávio Serafini. Bom, dito isso, é importante ressaltar o papel dessa audiência no dia de hoje. No dia de hoje também há uma audiência pública nessa casa com relação às chuvas que abateram Petrópolis e quais foram essas consequências. Mas sabemos que as chuvas, elas são previsíveis. se falamos de desastres naturais e o quanto isso impacta na produção de alimentos no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, sabemos que vivemos num país onde as chuvas torrenciais, elas têm data para acontecerem e que não há nenhuma preparação em termos de políticas públicas preventivas para que elas não impactem de maneira sistemática, não só a produção rural, mas a vida da população, que, a exemplo do que aconteceu em Petrópolis, gerou aí diversas mortes de pessoas que foram, enfim, vítimas fatais desse processo, não só natural, mas desse processo de negligência do poder público. Então, não podemos botar todas as causas, botar culpa na natureza. Já temos tecnologia o suficiente para sabermos que todos os fenômenos naturais temos hoje condições de reduzir os impactos desses, que são fenômenos que já estão no nosso calendário, inclusive lunar, já estão no nosso calendário, que a humanidade tem conhecimento há muito tempo. Então, as tragédias naturais, elas não são só tragédias, elas representam a tragédia da negligência de políticas públicas dos governos do Estado e também dos governos municipais. Bom, eu gostaria que pudesse tecer algumas considerações nesses cinco minutos iniciais à deputada Talíria Petroni, deputada federal, que se coaduna às estratégias desta Comissão de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputada Talíria Petroni, pela sua presença. Obrigada, Renata. Bom dia a todas as pessoas, em especial aos lutadores que estão enfrentando esse cenário de fome, de destruição que chega ali na ponta, na produção de alimentos, na agricultura familiar, no pequeno produtor. Então, saudar os companheiros do MPA. E agradecer, Renata, o convite para essa audiência, que é de extrema relevância num cenário dramático. É um drama que talvez não tenhamos precedentes na história recente, na nova república no Brasil. A gente está falando de um cenário de 20 milhões de famintos, num país que tem um potencial para ser um grande produtor de alimentos, mas que, infelizmente, aposta no agronegócio, aposta na monocultura, aposta... E, lamentavelmente, metade da população, ao menos, vive sob insegurança alimentar. Então, a comissão de extrema relevância e discutiu o papel das tragédias que, lamentavelmente, não são naturais, são produzidas pela ação humana na produção de alimentos. Isso é muito fundamental, Renata. Então, acho que é um momento de escuta fundamental. Nosso mandato está muito à disposição. Porque esse cenário dramático, ele está refletido, na verdade, ele é consequência também do que tem sido uma conjuntura mais nacional de um governo que tem esvaziado a política de segurança alimentar, seja reduzindo o orçamento para os programas voltados à segurança alimentar, como o programa de aquisição de alimentos, seja destruindo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho... É muito grave. E, paralelamente a isso, a gente tem, lamentavelmente, num cenário internacional, mundial, de emergência climática, de colapso ambiental, a gente tem um governo negacionista, um governo que, infelizmente, destruiu os órgãos ambientais, aparelhou, militarizou esses órgãos, e que a consequência disso tem sido o aumento assustador de desmatamento. Tem dados aqui, acho que ao longo da urgência a gente pode conversar sobre eles. e é óbvio que isso fomenta o que a gente chama de eventos extremos. O que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Minas Gerais, e que tem consequência ali, seja no meio urbano ou no meio rural, na dinâmica da produção de alimentos, não é acaso. Não é acaso. Se você desmata, você tem, obviamente, a possibilidade de aumentar a chuva concentrada. e isso vai gerar enchentes, isso vai gerar desastres, que vai matar pessoas, que vai desabrigar pessoas, e que vai interferir na dinâmica da produção de alimentos. Óbvio, para caminhar para terminar, Renata, que isso se associa, no contexto urbano em especial, a um modelo de aposta lamentável, é um modelo urbano muito mais comprometido com a especulação imobiliária, em detrimento da proteção dos rios, das áreas verdes, da garantia de habitação segura para o conjunto da população e de suporte à agricultura familiar. A gente tem como tarefa, sem dúvida, valorizar o papel dos agricultores e agricultoras familiares, fomentar a produção agroecológica, que, óbvio, ali na ponta vai gerar alimentos com custo mais acessível, alimentos mais saudáveis. Não tem descolamento do que é a produção no campo, inclusive, do que é a vida na cidade, dos habitantes da cidade, aqueles, inclusive, mesmo que são vítimas dos desastres socioambientais. Então, não é uma tarefa fácil, mas estamos caminhando. Quando apresentamos, e concluo com isso, lá em Brasília, um PL, 83, em 22, na última semana da minha liderança no Partido Socialismo e Liberdade, que ele institui o auxílio emergencial para situações decorrentes de secas e enchentes. Então, um local que declarar calamidade pública automaticamente precisaria conceder às vítimas das secas e enchentes, entendendo que são consequência da ação humana um auxílio emergencial de, pelo menos, seis cotas. Isso vai chegar ali na ponta da produção de alimentos, vai chegar no desabrigado e na desabrigada, e poderia ser, deveria ser, vamos lutar para que seja um instrumento para enfrentar esse cenário. Então, uma boa audiência para nós, Renata. Estou aqui na escuta para colaborar com o seu mandato e com essa comissão e com os movimentos para a gente enfrentar, fazer a necessária atravessar esse momento tão dramático. Muito obrigada, deputada Talíria Petroni, que desde o primeiro momento em que instalamos essa comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a deputada federal Talíria Petroni acompanha os processos dessa comissão, inclusive disponibilizando diversas pessoas de sua equipe a fazerem conosco as idas nos territórios. Então, fomos ao acampamento do MST no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, às ocupações feitas pelo MTST, que aqui está presente. Então, nós temos feito trabalhos sistemáticos com relação ao combate à fome. É importante lembrar que o país havia saído do mapa da fome, mas que, diante de uma falta de uma política de Estado que garantisse a reforma agrária que os movimentos dos trabalhadores sem terra tanto reivindicam, que, na ausência de uma política construída com base com os movimentos e agricultores familiares e pequenos agricultores, não podemos ter uma política que inviabilizasse, por exemplo, governos descomprometidos com a vida da população, pudessem ser enfáticos em piorar a vida da população. Digo isso porque hoje o Brasil é o maior produtor de proteína minimal do mundo. do mundo, temos mais bois no Brasil do que gente morando. É importante dizer que, enquanto o nosso povo está catando osso para roer, há empresas como o JBS, empresas de grande circulação no mundo inteiro com a proteína animal tem lucrado nas nossas costas. Essas são as empresas que fazem parte do grande agronegócio que vai produzir para enviar para outros países, e não para sanar a fome de brasileiros e brasileiras. Importante dizer também que nós sabemos que 70% daquilo que tem na mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras hoje no Brasil são produções de pequenos agricultores. São vocês que matam a fome do povo brasileiro, e não grandes empresas como o JBS, que está lucrando milhões com proteína animal, mas o que sobra para os brasileiros e as brasileiras é roer ossos. E muito importante, deputada Talíria Petroni, que a senhora trouxe aqui o debate sobre a linha de crédito emergencial para os pequenos e médios agricultores, porque essa já seria uma das nossas perguntas para a EMATER. Então, gostaria que a senhora Cristiane Pereira Mendonça, que é gerente técnica estadual de projetos sociais da EMATER, pudesse nos trazer algumas informações com relação a isso, já que o secretário de Agricultura do Estado, o senhor Marcelo Queiroz, disse que, a partir de estudos da própria EMATER, seria aberta uma linha de crédito emergencial em questões de horas, com a disponibilização dos recursos. Essa notícia, senhora Cristiane, foi veiculada na imprensa, e que afirmaram que os produtores rurais atingidos pelas fortes chuvas na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, teriam acesso à linha emergencial de crédito de até 100 mil reais e juros de 2% ao ano para reparar as perdas provocadas pelos deslizamentos de terras e inundações. Nós queremos, senhora Cristiane, mais informações sobre o andamento dessas concessões e, caso ainda não tenha realizado a concessão de fato, qual seria o cronograma e estratégia da EMATER para, de fato, chegar até esses pequenos e médios agricultores que hoje estão, não só não conseguem produzir alimentos para matar a fome da população, mas que estão em situação de fome também. Muito obrigada pela presença da senhora. Bem, pessoal, bom dia. Queria agradecer à deputada Renata Souto o convite para que a nossa empresa pudesse estar aqui presente com vocês. Conheço várias pessoas que estão aqui na mesa, e à mesa também a nossa Marta Uccelli. Recentemente, nós temos uma entrevista online para o canal Alerj, não é, Marta Uccelli? Eu acho que aqui ela, dentre outros que devem estar aqui presentes, é uma representante legítima da tragédia de 2011 na região serrana. Se vocês puderem ver as fotos no Instagram dela, ela foi uma das vítimas da tragédia, e a destruição foi muito grande na propriedade dela. Ela é uma guerreira, como vários outros que estão aqui, porque o que ela conseguiu, como ela conseguiu reverter o que ela tem na propriedade hoje, não é, Rosana? É um negócio que emociona muito. Entre lá no Instagram dela, Rosana Martu Ccelli, sítio Rancho Sabor da Roça. A pessoa que, quando eu estava aqui, vi, me emocionei, porque o último encontro foi online, e agora é a primeira vez presencial. Então, é uma pessoa que tem legitimidade para falar do que foi o abalo e as consequências na vida dos agricultores daquela tragédia de 2011, que se anuncia, infelizmente, agora, vindo de norte, descendo ao sul do Brasil, recentemente aqui atingiu Petrópolis, que é vizinho do município dela, e a gente viu o estrago não foi tão grande na área rural, vamos dizer assim, comparando com 2011, mas nós não sabemos o que vem por aí. Final de março, as águas estão aí, e a gente fica numa preocupação muito grande. Comentando um pouco sobre a questão dos agricultores, qual tem sido a estratégia da EMATER? Desde 2011 e até muito antes disso, nós trabalhamos basicamente em duas frentes. Uma ação preventiva, que eu vou falar um pouco melhor, e uma ação emergencial, como essa agora que foi anunciada pelo secretário. Eu não estou muito bem informada sobre isso, mas eu posso relatar da experiência de 2011 o que foi feito em função daquela tragédia, daquele desastre ambiental que foi o maior do nosso Estado. até agora, infelizmente, e a gente espera que não aconteça. Então, você vê, por exemplo, hoje, a FAO lançou um documento chamado Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo. Quem puder dar uma olhada nesse documento, e diz a FAO que 850 milhões de pessoas no mundo hoje passam fome, estão em estado total, em insegurança alimentar severa. Ou seja, dependem exclusivamente de doação de alimentos. E a deputada falou no Brasil o dado de quantos passam fome, enfim, um país que tem o potencial que a gente tem. Mas a gente não vive só de potencial, tem que realizá-lo, colocá-lo na prática, efetivamente. E a gente tem possibilidade para isso. Então, diante desse dado alarmante, e com a pandemia, agricultores com perda de áreas de produção, sem crédito, enfim, com as suas áreas devastadas, sem poderem dar continuidade ao seu fluxo de comercialização, que foi um impacto muito grande no mês de abril de 2020. Logo assim, houve o impacto inicial da pandemia, abril, maio, que a Secretaria de Agricultura colocou à disposição para o enfrentamento inicial, naquele bloqueio de fluxo da produção, em que a gente não podia nem transitar, a perda na floricultura foi imensa. Colocamos aí em campo uma série de programas de apoio para que a gente pudesse linkar com os compradores, enfim, tentar evitar com aquele bloqueio de fluxo, levar-se à falência definitiva. os agricultores, especialmente os familiares. Enfim, o cenário bastante difícil, principalmente nessa pandemia, nem vou dizer pós-pandemia, não dá para dizer isso ainda. Mas a ação preventiva da Imater, principalmente calcada em práticas ambientais, preservacionistas, preventiva. Eu sei que o governo prefere sempre que seja ação emergencial, porque há uma liberação grande de recursos, e acontece o que aconteceu também em 2011. O prefeito de um determinado município da região serrana foi preso. Acho que vocês todos lembram disso, em função das verbas que foram liberadas emergencialmente. Mas a obra estrutural, os canais de fluxo de água, de desvio, os muros de arrimo, as encostas de contenção, isso não é feito. Depois que libera o recurso emergencial, vamos fazer, porque tem que... O túnel extravasador de um dos rios lá de Petrópolis, não sei se vocês viram na televisão, o túnel extravasador do rio que vinha por cima, mas no nível mais alto, não sei se vocês chegaram a ver na TV, estava destruído, totalmente sem manutenção. Ele evitaria que, na subida desse nível de água, todos aqueles rios convergissem para o centro da cidade. Foi feita a obra, mas não funciona. Então, não adiantou nada. Vocês podem olhar depois. Por acaso, eu vi na televisão... São obras, como eu estava citando, estruturais, que são necessárias para fazer, mas, muitas vezes, não interessa ao governante e nem dar visibilidade. Ainda há, lamentavelmente, esse tipo de mentalidade nos nossos governantes. As nossas práticas ambientais de preservação, a gente acha e considera que a ação é fundamental, principalmente, elas foram viabilizadas pelo Programa Rio Rural, com recursos do Banco Mundial. Por exemplo, recomposição de mata ciliar, cobertura vegetal em topos de morros, plantinho nível em terraços. Essa é uma grande prática ambiental que vem evitar deslizamentos de terra, enfim, uma série de desastres que, perfeitamente, podem ser executadas de uma forma muito simples e a um baixo custo pelos agricultores, que, na época do Rio Rural, que acabou recentemente, receberam recurso, digamos, a fundo perdido, sem haver necessidade de devolução para a implantação dessas práticas. Foram implantados, na época, 16.414 subprojetos de preservação ambiental individuais e grupais em 373 micro-bacias do Estado ao longo do período de execução do nosso Rio Rural. Ações emergenciais, como eu estava colocando, para enfrentamento de desastres climáticos, como secas, queda de granizo, inundações intensas, como recentemente aconteceu, nós fazemos um trabalho de levantamento, como a deputada Renata colocou aí, os dados fornecidos pela nossa empresa, levantamento inicial e emergencial das perdas e, consequente, desdobramento. Eu vou falar do desdobramento anterior, porque é o dado que eu tenho aqui, da época dos últimos desastres ambientais, não esse agora de 2022. nós conseguimos, com parcerias, mas capitaneada pela Secretaria de Agricultura, 890 quilômetros de estradas recuperadas e 46 pequenas pontes reconstruídas. 34 comunidades atendidas com patrulhas de conservação de solo, patrulhas nossas, da Secretaria de Estado, e auxiliando 4.865 agricultores familiares, comunidades em geral. 2.277 subprojetos de emergência foram financiados. É bom vocês ficarem com esse dado em mente, porque nós podemos comparar agora, em que pese a área ser bem menor, e um município só por enquanto, tomara que seja só esse, que nós não temos esse controle sobre a questão das chuvas, dos desastres, guardem-se o número. 2.277 subprojetos de emergência foram financiados, beneficiando 1.908 agricultores afetados por aquele desastre natural. 89% dos beneficiários afirmaram que as ações protetivas ambientais tiveram um retorno bastante significativo na área e na vida deles, na área de produção e na área deles. Quando acontece um desastre desse, todos nós somos afetados, porque a produção de alimentos está lá. Ninguém vive aqui na cidade, ou em qualquer lugar que seja, sem o alimento, sem a produção. Se a produção não chega, digamos, grosseiramente, vamos morrer todos de fome, porque se o alimento não chega, a gente que está na cidade, não se lembra disso. Mas, quando houve a tragédia, vocês lembram que os alimentos subiram enormemente de preço, por conta da escassez, como também acontece no verão. As folhosas, principalmente, são alimentos mais dedicados, vocês já viram o quanto está no mercado. Quando começa agora a entrar o outono, o preço cai, porque as condições de produção, agora vocês imaginem, comparem isso a um desastre ambiental dessa monta, desse tamanho, que a destruição é generalizada. São áreas inteiras perdidas. E muito recurso se vai. Como eu estava dizendo, os beneficiários agricultores consideraram, perceberam que essas ações foram cruciais para a continuidade das suas atividades. Isso é muito importante deixar aqui registrado. Enfim, para tentar fazer algum fechamento, ainda que seja provisório, nós participamos do plano estadual de segurança alimentar e nutricional, porque é fundamental a segurança alimentar e nutricional, está sendo discutida nessa questão da produção, são questões muito ligadas. Nós participamos da CAISAM, continuamos participando da Câmara, intersecretarias, eu acho que a gente precisa colocar um pouco mais na prática as propostas do plano estadual de segurança alimentar e nutricional, que diz respeito a toda a população, notadamente aqui do estado do Rio, acho que ficou um pouco, muito no papel, e a gente precisa partir para aquelas práticas, aquelas proposições que o plano apresenta, restaurantes populares, toda a forma de acesso democrático às populações que estão dependendo de doação de alimentos, com alimentação precarizada, enfim. E muitas vezes até eles estão na área rural, que é uma área de produção de alimentos, o que é mais triste ainda. Posso falar também, eu sou coordenadora também da área de mercados institucionais, das compras públicas. Eu gostaria de deixar registrado aqui que as compras públicas, principalmente o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, todos nós sabemos que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, com recursos repassados pelo FNDE, são instrumentos de enfrentamento da pobreza, da miséria e da falta de alimentos ou da má qualidade de alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos e o PNAE. é importantíssimo. Nós sabemos que os agricultores dependem muito desse mercado e querem e têm interesse em participar. 2020 foi uma tragédia, porque muitas prefeituras não compraram, deixaram de fazer suas chamadas públicas diante do impacto da pandemia. Nós entramos auxiliando na construção dessa metodologia, que seria a distribuição dos kits aos alunos. Pessoal, não é voucher, não é dinheiro, muito menos. São os kits dos alimentos compostos por produtos da agricultura familiar que deveriam ter chegado aos alunos e, consequentemente, suas famílias. Isso não aconteceu de uma maneira devida. 2021, nós já percebemos a maior quantitativa de municípios fazendo suas chamadas, mesmo ainda não tendo retornado às aulas presenciais. E nós continuamos no apoio. Tem alguns casos de sucesso, como Itaúvo, por exemplo. Não sei se tem alguém de Itaúvo aqui. Mas, enfim, as prefeituras conseguiram, com a articulação da EMATER, das secretarias de Educação, secretarias de Agricultura, principalmente, fazer a chamada pública e comprar efetivamente dos agricultores que estavam preparados e estão preparados para essa oferta. Então, lembrar desses programas de mercado institucional, que não dá para falar muito sobre isso agora, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Mas, enfim, esses dois destaques eu gostaria de dar. E, também, partindo da ALERJ, em direção à Secretaria de Agricultura, recentemente houve uma audiência pública, e eu tenho vindo falar na ALERJ, lá no outro prédio, eu e outros colegas, exaustivamente, a convite das deputadas, principalmente, aí eu tenho que dizer, as deputadas mulheres, várias outras deputadas que já nos convidaram, esse é mais um convite que a gente agradece, para nos ouvir com calma, com atenção. ficamos um dia 45 minutos apresentando os trabalhos que a Emater fez, sendo ouvidos por três deputadas, há dois anos atrás. Uma delas, inclusive, propôs uma lei similar do PAA estadual, que é muito importante para os agricultores, a obrigatoriedade das instituições públicas no estado do Rio em comprarem também o percentual mínimo de 30%, hospitais, creches, enfim, todas as instituições também serem obrigadas a comprar da agricultura familiar, e a gente agradece muito a LERJ, que é onde a gente tem sido ouvido, ouvido de verdade, porque não é só chegar aqui e falar o tal do blá, 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 e depois cada um vai para a sua instituição, e nada é feito. E a última audiência pública que foi realizada, eu não estava presente por não ter podido participar, mas o nosso presidente estava, foi ofertado e disponibilizado em Emater recursos para a nossa recomposição, devido à necessidade de estarmos mais fortes no campo, apoiando os agricultores. Muito obrigada, estou aqui à disposição, em continuidade ao evento, para esclarecer as dúvidas dentro do que eu sei, do que eu posso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Cristiane. Gostaria, inclusive, de solicitar à senhora que pudesse nos enviar esses dados que a senhora acabou de ressaltar. E eu gostaria que a senhora fizesse um breve relato também das próprias dificuldades, porque estamos em uma casa de leis, aqui aprovamos leis todos os dias, mas a dificuldade está realmente em articular e implementar essas leis, inclusive com a própria Emater. Então, quero saber da senhora qual é a dificuldade, por exemplo, com relação à linha de crédito emergencial. A senhora nos deu alguns dados. gostaria de saber quais são os gargalos, quais foram as famílias que não puderam ser beneficiadas e por quê. Eu acho que esses são elementos importantes também que eu gostaria que a senhora nos dissesse. E eu já vou convidar aqui para fazer parte dessa mesa antes da senhora Cristiane nos responder. A senhora Thais Rodrigues, que é gerente de assentamentos do ITERD, por favor. A senhora Daniele de Souza Ramos, do Nascimento, do Movimento de Atingidos por Barragens. E o senhor Danilo Pereira, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, coordenador nacional do MTST. Senhora Cristiane, se a senhora pudesse fazer um brevíssimo relato sobre essas perguntas, porque eu acho que também facilita para os demais integrantes da mesa poderem raciocinar e analisar em cima dos dados que a senhora está nos fornecendo, por favor. Você pergunta dos dados, 2022, o que você falou? 2022, afinal, de contas é isso. O que você citou. Exatamente. Nós fizemos o levantamento, como você citou os números, eu não preciso repetir. Agora, com relação à linha de crédito, eu, nesse momento, não me encontro informada, conforme você ilustrou, sobre o recurso que está sendo liberado, ou já foi liberado, para créditos aos agricultores. Eu não saberia te responder nesse momento, porque não me foi passado isso. Mas, se já saiu isso no noticiário, seguramente o nosso secretário, como gestor público responsável, não iria emitir uma nota dessa sem ter realmente a preparação e a instrução e o recurso assegurado, digamos assim. Bom, então, só lamentar, a senhora Cristiane e a senhora, não ter esses dados, porque, de fato... Na implementação, ainda não. Ser importante nesta audiência, para apresentar, estamos aqui com pessoas do estado do Rio de Janeiro inteiro, com pequenos agricultores, com agricultores familiares, e, de fato, essa é uma preocupação de todos nós. Então, lamentar que a senhora não tenha esses dados e já encaminhar com a nossa deputada federal, Talíria Petrone, que nós possamos enviar como encaminhamento dessa audiência pública questionamentos ao presidente da EMATER, ao próprio secretário, porque estamos falando de pessoas que estão passando fome. Olhar que a agricultura camponesa familiar no Rio de Janeiro pede socorro, sem dúvida nenhuma, estarmos todos nós sensíveis à situação dos pequenos agricultores no estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente espera do governo é não só sensibilidade, mas ações concretas para sanar a fome da nossa população. Com certeza. Eu me comprometo a repassar a vocês imediatamente, assim que eu retornar à Niterói, acionar a secretaria para que passe. Porque ainda não foi disponibilizado o crédito, efetivamente, mas, com certeza, se já foi divulgado, é uma ação que vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente. Porque é isso. A gente sabe que são muitas as promessas e são poucas as ações concretas. Então, nesse sentido, essa casa tem a obrigatoriedade de fiscalizar. E aqui não abriremos mão de estar ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, daqueles e daquelas que hoje são pessoas fundamentais para botar a comida na mesa da nossa população. Mas como colocar comida na mesa da nossa população se os próprios agricultores rurais, pequenos agricultores, não têm comida para botar na sua mesa. Então, anunciar a linha de crédito emergencial e não aplicar, realmente, não é só uma propaganda enganosa, é desumanidade. Então, eu acho que faremos o possível aqui para implicar o secretário e o presidente da IMATER, nesse sentido. Então, vou solicitar a senhora Renata Machado, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, para que faça uso da fala. Senhora Renata, minha chará, a gente tem aí utilizado em sete minutinhos. Está bom? Obrigada pela sua presença. Está ótimo. Bom dia. Bom dia a todos e todas a todos. Bom dia, senhora deputada Renata, da Líria, em nome dela, todos os membros da mesa. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar aqui nesse debate, perdão, de estar aqui nesse debate aqui, falando desse tema que nos é tão caro, de impacto na produção de alimentos. Eu represento o Conselho, o Conselho de Segurança de Alimentar Estadual do Rio de Janeiro, e essas questões de monitoramento de abastecimento de produção é um tema que é recorrente nas nossas plenárias e faz parte do nosso papel de monitoramento social. E essas questões são estratégicas e eu estou trazendo aqui algumas questões para a gente pensar junto e refletir sobre políticas públicas e o que a gente pode fazer, em especial nessas situações de desastres externos, que a gente precisa de ações rápidas e a gente precisa da presença e da ação do Estado. Enfim, gostaria de contribuir um pouquinho com o debate. do que o Estado do Rio de Janeiro pode fazer para fomentar e desenvolver a nossa agricultura. Tem muita gente que planta, tem muita gente boa plantando, querendo e podendo plantar, e o que o nosso Estado pode fazer para desenvolver essas ações. Eu acho que segurança alimentar e nutricional envolve cada um de nós aqui, todo mundo em algum momento, e tendo privilégios, infelizmente, na situação de todos os brasileiros, senta a mesa para se alimentar. Então, é algo que envolve toda a população brasileira, não é uma situação específica dos agricultores, é uma situação de segurança da nossa nação. Eu sei que eu sou moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro, da Tijuca, então, eu sei que eu tenho uma situação privilegiada de acesso. Perto da minha casa, ali tem dezenas de feiras livres, feiras orgânicas, agroecológicas, hortifrutis, mas essa não é a realidade total do nosso Estado. A gente tem muitas áreas que a gente chama de desertos alimentares, a gente tem muitos locais em que as pessoas não têm acesso próximo à sua residência a alimento, a comida de verdade, alimentos agroecológicos, enfim, a questão do acesso ao alimento é uma discussão que ainda precisa ser travada. Algumas pessoas, como eu, têm acesso, mas não é uma realidade de todos, é o que a gente precisa ter em mente e refletir, como que as pessoas vão ter acesso a essa questão do abastecimento. Em especial, essas questões surgem de momentos críticos, como de desastre, porque as necessidades são urgentes, não podem esperar. Em alguns casos, essa casa tem feito seu papel, foram aprovados alguns projetos de lei que podem ajudar no papel do Estado nessas circunstâncias. Eu vou pedir licença para citar duas e vou dizer o porquê. Eu vou citar a lei nº 7.923, de 20 de março de 2018, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, chamada PAA familiar no nosso Estado. Vou citar a lei nº 8.927, de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre a modalidade de compra direta de alimentos com doação simultânea para fomentar a segurança alimentar e nutricional e mitigar os impactos econômicos da COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro. Ambas essas leis têm um parágrafo que diz que o Poder Executivo regulamentará a presente lei. É aí que está o problema. Os deputados, essa casa aqui fez a sua parte, aprovando a legislação, e eu deixo aqui o meu apelo público ao governador Caio Cláudio Castro para que o governo de Estado faça a sua parte. É uma lei de 2018, a outra de 2020. São situações urgentes e emergenciais. E, enfim, enquanto conselha, a gente tentou fazer a nossa parte, nós nos manifestamos frente ao governo, fizemos, inclusive, proposta diminuta por escrito para tentar dar celeridade ao processo, e a resposta que nós tivemos foi uma não-resposta, foi o silêncio, nós não tivemos nenhum tipo de retorno e nem de ação por parte do governo do Estado. Então, eu acho que, enfim, a gente tem trabalhado junto aos parlamentares, a gente tem feito o projeto de lei, peço sensibilidade às pessoas dessa casa que olham os projetos em tramitação voltados para a segurança alimentar com carinho, porque eles são de suma importância. Ontem à noite, eu li uma notícia que o PL, deixa eu até ver aqui, 4198, de 2021, foi vetado pelo governador, é o projeto de lei que tramita nessa casa com garantia de alimentação agroecológica e saudável nas escolas e proibição de ultraprocessados nas escolas do nosso Estado. Então, eu não sei por que ele foi vetado, espero que esta casa derrube esse veto. Enfim, pedir que essa casa olhe com atenção a essa legislação, uma coisa que tem sido feita e que o Executivo faça a sua parte de regulamentação e tocar para frente e fazer valer na prática essas legislações que são tão preciosas. as políticas públicas, elas precisam estar presentes, elas não podem ser negligenciadas. Eu gostaria de chamar a atenção para duas situações importantes em momentos de desastres externos. Uma, acho que já foi falado aqui, por exemplo, a situação de 2011, em que muitos agricultores foram diretamente atingidos e impactados. E aí, eu vou ver pelo outro lado como aconteceu agora em Petrópolis. Vou citar um exemplo que eu ouvi enquanto eu estava no telefone com o Conselho Municipal de Petrópolis, as pessoas desesperadas tentando ajuda, tentando contato para passar para os agricultores e tal. Em algum momento, eu ouvi assim, ah, mas o problema foi no centro da cidade, não foram atingidos. Eu falei, como assim? Enfim, quem é que vai comprar a produção? As pessoas não têm onde passar, não têm onde beber água. Como é que vai se escoar essa produção? Então, o mínimo que o governo pode fazer é o papel dele na aquisição da produção, de escoar a safra dessas pessoas que ficaram impedidos dado a um desastre, uma tragédia externa. Então, eu acho que tem duas situações em que o governo precisa e deve atuar. É quando o agricultor é atingido diretamente com essas tragédias, e aí foram citados aqui alguns exemplos, como transferência direta de renda, enfim, algumas coisas importantes, e pensar quando os arredores dele foram comprometidos e ele não tem como escoar essa produção. Tem, sim, o que fazer. e a resposta precisa ser rápida. Enfim, a gente deu algumas sugestões na medida do possível. E o que mais eu gostaria de falar é pensar na importância das demandas públicas, da garantia dos equipamentos públicos sociais de segurança alimentar. Uma coisa que tem me incomodado um pouco, eu já conversei com algumas pessoas e vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, nesses momentos de desastre, alguns setores do governo ficam falando muito em doações. O povo fluminense, o povo brasileiro, cada movimento social aqui, todo mundo que está aqui é muito solidário. Duvido que alguém que esteja aqui nessa sala tenha ficado sentado olhando, não arrega suas mãos para tentar fazer alguma coisa que foi vítima através. Eu duvido. Mas o papel do governo não é esse. O papel do governo tem que fazer investimento, é o papel de política pública, doação à sociedade civil organizada. O povo brasileiro, o povo fluminense, carioca, é extremamente solidário. Isso daí, as pessoas... não vou ficar aqui falando porque não tem nem como dizer o trabalho que as pessoas fizeram, são relatos extremamente emocionantes e dedicados mesmo. Enfim, falando de Petrópolis, foi o mais recente, mas isso é recorrente em momentos de desastres e tragédias. Eu só entendo que esse não é o papel de doação, não é o papel do governo. É o papel da política pública e do investimento sério de recursos, de fomentar o desenvolvimento. Esse é o meu entendimento de papel do governo. Então, eu queria destacar o papel dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias, dos bancos de alimentos. Por que, numa situação como o que aconteceu em Petrópolis, os bancos de alimentos não podiam comprar a safra dos produtores? Nesse sentido, que o governo precisa se fazer presente, através das ações e políticas públicas. As ações, programas que a gente tem, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNA, é fundamental na aquisição dessas safras. O PAA, que vem sendo destruído, não se chamam mais PAA, não é mais Programa da Agricultura Familiar, se transformou em Alimenta Brasil. Aí eu pergunto, quem é que alimenta o Brasil? Quem é que não são os nossos agricultores familiares, rurais e urbanos? São essas pessoas que alimentam o Brasil. Então, tirar o nome de Programa de Agricultura Familiar, eu acho um erro grave. A gente diz que tem que dizer quem faz e quem planta nesse país, quem é responsável pela nossa segurança alimentar e nutricional. E, enfim, essa política de destruição e de desconstrução de políticas historicamente reconhecidas mundialmente. O mundo inteiro reconhece o Programa de Alimentação Nacional do Escolar, que é feito aqui no estado do Rio de Janeiro. O programa, o PAA, é um programa historicamente de sucesso. E a gente vê um processo de desconstrução, quando deveria ser de construção e desenvolvimento, que é o papel do Estado. E, enfim, era isso que eu queria destacar, a importância do papel do Estado nessas situações. E dizer que a gente vive um momento de evidente desconstrução de violações do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Lembrar que alimentação não é favor, é direito. É um direito constitucional de cada brasileiro. Então, é mais do que uma obrigação do Estado estar presente. Infelizmente, é um momento de desvalorização da agricultura familiar, um momento de clara cooptação pelo agronegócio da indústria de alimentos. Os agricultores familiares, especialmente os de orientação agroecológica e orgânica, são responsáveis por disponibilizar e garantir o acesso a alimentos saudáveis na nossa população. Eles precisam ser valorizados. Nós temos um momento de excessos absurdos de desliberação de veneno na nossa mesa. É um número que, enfim, é surreal. É um número de agrotóxicos gigantesco. O pacote do veneno sendo aprovado. Querem trocar de nome, vão chamar de pesticida. Não chamam de pesticida, é veneno, é agrotóxico. Vamos dar nome aos bois. É isso. É um momento em que a população está muito vulnerável. A fome está aí, gente. O povo está passando fome. Os nossos povos e comunidades tradicionais vêm sofrendo a face cruel da fome e a desigualdade. Os que mais precisam são os que mais sofrem. Isso é um lado muito cruel da fome. Ela é pior em quem mais precisa. Então, a gente precisa enfrentar essa questão da desigualdade social que vem se agravando, não vem diminuindo. Então, eu só queria parabenizar essa Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria, à Extrema à Probreza, por essa iniciativa, e citar o geógrafo Josué de Castro, que já dizia que o que falta é vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. Vontade política eu acho que a gente tem. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. O que eu puder contribuir no debate, em nome do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, podem contar comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Exatamente. Quando falamos de vontade política, falamos também de compromisso com a dignidade humana. Então, sem dúvida nenhuma, quando não há vontade política, não há a reflexão e o compromisso com a dignidade humana. Então, agradeço demais à Renata por apresentar esses dados. A gente está vivendo momentos em que grande parte da população vivem em segurança alimentar. Muitas pessoas não sabem o que vai pôr na mesa para comer. A gente viu o quanto que hoje as pessoas sequer têm acesso a gás de cozinha para cozinhar. O preço do gás escandalosamente absurdo. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma situação também que é a distribuição de gás por milicianos. então, o gás chega a 120, 130 reais em muitas das comunidades e favelas dominadas hoje pelas milícias no Rio de Janeiro. As milícias que estão dentro do Estado, as milícias que estão dentro das casas legislativas. Então, sem dúvida nenhuma, seja municipal, estadual ou no Congresso Federal. Então, nós, população do Estado do Rio de Janeiro, precisamos enfrentar de maneira sistemática não só a articulação que hoje se faz desses grupos em tornar reféns à nossa população, mas também cobrar do Estado que seja eficaz e garanta comida na mesa do nosso povo. Então, muito obrigada, senhora Renata, e convido a fazer o uso da fala a senhora Thais Rodrigues, que é gerente de assentamentos do ITERJ. Muito obrigada pela sua presença. Sete minutos, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Diante da Petrópolis, eu vou ficar de máscara porque eu estou muito gripada, a gente atendeu algumas comunidades assistidas pelo ITERJ, foi emergencial. Hoje estamos fazendo um levantamento de toda a nossa área para ver lotes que estão sem ocupação para que a gente consiga realocar as famílias que estão desassistidas hoje em Petrópolis. procurando alguns métodos para ver se a gente consegue aplicar para ajudá-los e voltado para Petrópolis. Em relação à agricultura familiar, hoje a gente enfrenta um grande desafio que é colocar o que os agricultores familiares produzem no PNAE. É muito difícil. Hoje a gente enfrenta muito problema em relação a isso. E quero deixar aqui o nosso Instituto à disposição de todos. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. E agradecer a oportunidade. muito obrigada, senhora Thaís. Foi muito sucinta nesse sentido, inclusive, pedir ao ITERD também que nos envie oficialmente as ações concretas nesse caminho. A gente sabe que o ITERD é um parceiro importante para o diagnóstico dessas famílias e não só isso, de nos contribuir conosco para a fiscalização da situação limite em que esses assentamentos estão colocados hoje, ainda mais diante da falta de vontade política e da ineficiência em especial. E aqui já vivemos momentos anteriores com o INCRA, que sequer se responsabiliza com o seu superintendente, senhor Cássio, que também não... Ex-superintendente, ex-superintendente. É porque a gente está numa situação tão dramática, porque muda e a situação não muda, mas já tinha ali uma péssima relação diante do que está colocado hoje dentro do INCRA, dentro de um órgão tão importante para a reforma agrária no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa que o ITERJ esteja atento e seja um parceiro importante nessa fiscalização e que a senhora possa enviar a esta comissão as ações que o ITERJ tem colaborado. Eu soube que o presidente da Comissão de Agricultura da ALERJ, meu companheiro aí, Valdo Seasa, gostaria... Só levanta só para o pessoal saber que o nosso presidente está aqui e tenho certeza que Valdo Seasa também é sensível a esse debate. Se quiser fazer o uso da palavra Val, eu acho que era importante também, uma vez que os temas relacionados à agricultura aqui no estado do Rio de Janeiro são temas muito sensíveis e difíceis de dar tratamento, mas tenho certeza que o senhor tem vontade política aí para que a gente possa coadunar forças com esta comissão e ter aí uma ação mais conjunta dentro da própria Assembleia Legislativa. Então, agradeço a presença de vossa excelência. nesse sentido, agora, convidar o senhor Ezaquiel Siqueira da Conceição, representante da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio de Janeiro. O senhor dispõe de sete minutos, por favor. Bom dia, deputada Renata, deputada Thalisa e todos que estão aqui presentes. As falas foram contundentes, muito reais. Então, é importante, quero agradecer também o MPA, o MAB e todos os trabalhadores, representantes de trabalhadores que aqui estão, porque é uma luta. A gente vê que as leis acontecem, mas tirar essas coisas do papel, deputada, é muito difícil. Se colocam no papel, se falam, mas não chega na ponta. Os trabalhadores que estão na ponta, eles que sentem isso no dia a dia. Então, é importante a gente fazer esse tipo de debate, porque o que a gente vem assistindo, que desde que acabou o MDA, as coisas se pioraram muito nesse Brasil, na questão da reforma agrária, na questão do fortalecimento da agricultura familiar, é uma luta constante todos os dias. Nós recebemos um relatório completo das percas por município e a gente, logo de imediato, o nosso presidente, o Otto dos Santos, que, por acaso, não está aqui porque está em uma audiência ainda da morte do nosso companheiro mineiro, que aconteceu lá em São João da Barra. Então, nós estamos... São Pedro da Aldeia, desculpe. Nós estamos nessa luta constante. Hoje, ele tem audiência lá na Justiça Federal e, por isso, eu estou aqui representando a federação. Mas a gente vê a luta. Quem quer plantar, quem quer terra nesse país, nesse Estado, acaba sendo perseguido. Você acabou de falar aí o nome do cidadão do ex-superintendente do Inca, que foi um atraso da questão da reforma agrária nesse Estado, do Rio de Janeiro. Foi o pior momento que o Inca passou no Estado do Rio de Janeiro foi aí, nessa gestão. E viemos... E a gente vê uma coisa que... Aquilo que a gente vê lá, a gente fala sempre, por que os produtores, às vezes, até plantam, mas têm dificuldade de escoar, porque as estradas, a gente costuma dizer que as estradas da produção não funcionam. Outra questão que a gente vem lutando há muito tempo é realmente a recomposição dos funcionários da IMATER. E que bom que o deputado está aí também. Porque a gente vê que o quadro está cada dia se diminuindo mais. E a gente fala assim, que sem assistência técnica é muito difícil de produzir. Como se produz sem assistência técnica? o ITERJ também tem um quadro muito limitado de assistente. Então, é preciso que a gente lute cada vez mais. A gente já conversou, a gente já fez audiência pública sobre isso. Então, precisa a recomposição dos técnicos da IMATER urgente, porque o pessoal está se aposentando, outros estão realmente cansados. Então, nós precisamos que fazer essa... É uma força-tarefa, a recomposição dos técnicos da IMATER. Precisamos fazer isso com uma certa urgência. Como precisamos também, já conversamos isso com o presidente da IMATER, tirar as máquinas da mão dos prefeitos. Tirar da mão dos prefeitos as máquinas, porque hoje as máquinas estão loteadas na mão dos prefeitos. E aí, não tem, só faz aquilo que o prefeito quer e aonde quer. Entendeu? Aonde quer. Então, nós tivemos várias reclamações, a gente tem várias reclamações de produtores, de algumas associações, que as máquinas não chegam lá, porque o prefeito não gosta do presidente da associação ou tem divergência política, e aí não atende. Então, nós precisamos rever isso com urgência, já conversamos com o Marcelo, o presidente, então, não precisamos acertar isso. E ficou acertado que todas essas questões iam ser discutidas nos conselhos de políticas públicas. Então, estamos forçando a barra, eu sou conselheiro do Estado e estamos lá forçando a barra, agora já pedi que a próxima reunião a gente faça presencial, porque essa questão de online, a coisa fica muito fria, não há um debate, então as questões ficam ruins, às vezes, para discutir, então nós precisamos acertar isso. Outra questão que a gente vem hoje vendo com muita questão e aí já teve, é a questão da energia. tem muito assentamento que tem dificuldade de energia, e aí a produção é horrível, o ICMS é horrível, hoje eu estava olhando o ICMS da energia nesse Estado, é um absurdo, e ainda todos os municípios são vinculados na conta de luz, você paga a taxa de iluminação pública na conta de luz, porque todo mundo tem convênio com a Enio, com a Light, e aí, se você tem o dinheiro para pagar a conta, não tem o dinheiro para pagar a taxa de iluminação pública, você fica no escuro. Então, é outra coisa que a gente precisa começar a discutir, eu sou conselheiro, também estamos discutindo lá por dentro do conselho, porque é muita coisa que a gente tem nesse Estado que prejudica a produção. Não vou aqui repetir nada dessa questão que o pessoal vai falar, que a nossa amiga ainda vai falar, porque são muitas coisas. Ah, vamos discutir o ICMS da gasolina, beleza, o pessoal também não está conseguindo escoar por causa do preço do combustível, mas se ficasse a energia na roça é muito pior. Sinal de telefonia também. Sinal de telefonia, internet, então é um absurdo, não existe, não existe internet, então são questões, são muito, se a gente falar, a gente vai falar três dias, né, e a gente não vai alcançar, porque eu falo, não adianta fazer lei, né, que nem agora a companheira lá, como eu te falava, a vetor, né, eu costumo sempre falar isso, a gente discute para merendo escolar nas escolas, mas que tipo de merendo escolar que estamos colocando lá, né, porque são 200, quase 400 tipos de veneno que foram liberados agora nesse governo que está aí. Então, é muito veneno, você está levando comida envenenada para dentro das escolas, então, precisamos discutir por que o governador vetou esse troço, entendeu? Então, é complicado, sabe, é muito complicado, a gente precisa debater isso com mais vigor, vamos dizer assim, né, porque senão as coisas não andam, não andam, eu estou falando, são questões que a gente precisa, sabe, lutar todo dia, né, outra questão que eu quero deixar claro, depois vou deixar uma cópia para a senhora, agora a questão, e aqui são trabalhadores rurais que daqui a pouco precisam ser aposentados, tiraram um milhão da Previdência agora do orçamento, né, deputado Thalí, né, e aí, então, ah, o pessoal do NPS está de greve, porque não tem funcionário, a gente encaminha os processos, o processo volta, ou fica parado lá um ano, né, o sindicato encaminha, faz tudo direitinho, fica lá o processo parado, vai e volta, né, e agora vai ser pior, porque agora tiraram mais do orçamento, já não tinha orçamento, agora piorou, piorou, e vai piorar muito mais, porque, é outra coisa que eu falei, se tem que recomposizar o pessoal da IMAT, também, da Previdência também tem que repor os funcionários, porque não tem funcionário para trabalhar, a maioria das agências estão fechadas, e nós da Contag e Movimento Sindical vamos começar um ato segunda-feira, né, e vamos fazer o mês todo, vamos tentar fazer em todos os municípios, nos estados, porque a Previdência precisa funcionar, né, porque tem as meninas e as senhoras que ganham neném, até para pegar um auxílio maternidade hoje está com dificuldade, porque as agências estão todas fechadas, não tem funcionário, então, é um ato que nós vamos fazer, provavelmente a gente vai pedir a senhora para fazer uma audiência por aqui, da questão da Previdência, né, a Contag está fazendo em Brasília, nós vamos tentar fazer em todos os estados, a maioria de atos que a gente puder nas portas das agências das Previdências, porque a gente precisa, não adianta, tudo é, sem dinheiro, a gente fala sempre assim, ah, por que que tirou? A gente está esperando o deputado Atalito, até que esse veto, né, que seja lá derrubado lá na Câmara Federal, né, precisamos resolver isso lá em Brasília, porque é lá que a gente precisa resolver isso, né, precisa recompor, recompor também o orçamento da Previdência Social, e a gente está aí, né, na luta, no dia a dia, nós pedimos, logo assim que teve essa tragédia em janeiro, aquilo que a companheira do lado falou, a gente pediu audiência ao governador e só ouviu o silêncio até hoje, né, e então isso é muito grave, eu costumo sempre dizer, né, nós da área rural possamos até passar dificuldades, mas fome a gente não vai passar nunca, né, mas a área urbana vai passar, entendeu? A área urbana vai passar fome, porque a gente não vai passar fome, a gente vai até comer mal, comer menos, mas fome a gente não vai passar, né, eu costumo dizer para o pessoal, lá em casa eu tenho fruta, eu tenho galinha, eu tenho ovos, né, então a gente sempre tem alguma coisa para comer, mas a área urbana vai passar, porque se tivesse subsídio na agricultura familiar, hoje um quilo de cenoura não estaria 13 reais, um quilo de tomate 14 reais, mas qual o subsídio? Estados Unidos subsídio é tudo, tudo tem subsídio, aqui nesse país nosso só tira nossos direitos, só tira as conquistas, só prejudica quem está na roda, só para o agronegócio, o agronegócio tem tudo, né, e aí vem a questão da perseguição do trabalhador, acaba com a reforma agrária, né, arma os caras para poder perseguir, né, a gente viu uma lista essa semana que nós temos de lista de pessoas, liderança, da área rural, perseguida e ameaçada, gente, se vocês souberem, a gente fala assim, vou para cá, não está embaixo da cama e ficar lá parado, porque é muita gente sendo ameaçada nesse Brasil, essa semana teve um seminário falando, né, a vida pelo fio, coisa horrível, de tanta gente perseguida e ameaçada, a maioria liderança rural, muito obrigado. O senhor Ezaquiel traz todo o conhecimento de quem está vivendo situações limites, né, e sem dúvida nenhuma as ameaças que hoje os pequenos produtores rurais sofrem, né, em especial por latifundiários, aqueles que sempre teve, sempre foram donos da terra naquela lógica que a gente sabe de grilagem, naquela lógica que a gente sabe com armas em punho, né, então, sem dúvida nenhuma, todo o debate sobre reforma agrária, ele precisa ser pautado de maneira muito séria. E aí, como a deputada federal Talíria Petroni precisa já se ausentar, gostaria que ela fizesse algumas considerações, mesmo porque hoje nós temos aqui a reunião do Colégio de Líderes, que o presidente da Casa André Siciliano chamou, vamos derrubar alguns vetos e não sei se esse projeto de lei que a Renata falou já está no debate sobre vetos hoje, vou observar, mas a gente sabe o quanto que a gente precisa dos movimentos sociais também vindo a essa casa e relatando essas situações para que a gente possa ter os elementos centrais para que a gente cobre o governo de maneira mais concreta. E como esse tema tem muito a ver com o debate federal, das legislações federais, gostaria que a deputada Talíria Petroni pudesse ter ser algumas considerações finais. Bem rapidinho, deputada Renata, pedir desculpas por ter que me ausentar antes do final da audiência, está acontecendo agora a reunião da nossa bancada lá em Brasília e eu mais tarde já tenho que me organizar para ir para Brasília. Inclusive, já deixo aqui como sugestão, não sei se vai dar tempo, mas acho que é possível, amanhã, às 14 horas, vai ter a primeira reunião da comissão externa de acompanhamento da tragédia de Petrópolis e a gente vai apreciar alguns requerimentos e sugestões que vão ser encampadas pela comissão. Caso saia algum encaminhamento dessa audiência que a gente possa apreciar nessa comissão, estou super à disposição. O ideal é que seja feito até 14 horas de hoje por conta do prazo que foi estipulado, então já deixo essa sugestão. Eu acho que é possível que tenha um encaminhamento que possam ser levados para lá. E, gente, colocar nosso mandato, nossa bancada, integralmente à disposição num cenário de pacote de veneno, de pacote de destruição ambiental em curso, de destruição do Conceia, de redução do orçamento voltado para a segurança alimentar, de ataque à previdência dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Enfim, é um cenário muito, muito duro de violência no campo, violência para quem luta por terra, para quem está lutando por fortalecer a agricultura familiar, a gente está à disposição. Está à disposição integralmente de todas as demandas que vocês considerarem importantes. Tem esse PL que a gente apresentou, como eu falei no início, que é o PL 83 de 22, que institui o auxílio emergencial para vítimas de cheias, enchentes. A gente pode trabalhar. hoje ele está em uma tramitação lenta, mas, se for de entendimento coletivo, a gente pode brigar para que seja pelo menos aprovada essa urgência para tramitar mais rápido. Tem essa comissão externa e tem a luta por ampliar o que é a necessária agricultura familiar no Brasil, que alimenta as pessoas. O que chega na mesa do povo brasileiro é o que vocês estão produzindo. E de enfrentar um cenário dramático climático que, sem dúvida, interfere ali na ponta no que é a dinâmica da produção de alimentos. Minha solidariedade para cada um, cada uma de vocês. Um beijo. Estamos juntos e juntas. E aí me acionem depois com os encaminhamentos da audiência. Seguimos na luta, na resistência. Muito obrigada, deputada Talíria Petroni. nós sabemos o quanto que o seu compromisso é fundamental para todos aqueles e aquelas que são trabalhadores e trabalhadoras rurais. Convido agora o deputado Valdo Seaza, por favor, tomar assento aqui ao meu lado, justamente porque entendemos a importância desse trabalho. Por favor, deputado, tome assento aqui e o senhor já pode fazer as suas considerações, se assim preferir. Bom dia a todos. Bom dia. Dizer para vocês que eu, como presidente da Comissão de Agricultura, também sou agricultor. Vou começar aqui, Renato, em primeiro lugar, te parabenizando por essa iniciativa, que você é uma pessoa que eu admiro muito pela luta, pelos menos favorecidos. E o agricultor é o que mais sofre na questão do nosso país. vou retrucar um pouco aqui o meu amigo aqui sobre a questão de o agricultor achar que deu R$ 14,00 o quilo da cenoura. Isso, em um milhão, acontece uma vez, meu patrão, que o produtor, ele produz, ele luta para botar o alimento na nossa mesa e, geralmente, 99% o preço é defassado. Vocês podem acreditar, é raridade que vocês vão achar um dia que o produtor vence. É só derrota, porque eu também sou produtor e eu sei o sofrimento que cada um passa. Dizer para você, Renato, é que lá no SEASA, nós criamos o Banco de Alimentos na época e hoje nós temos uma ajuda federal, estadual zero. E essa, esse dinheiro que vem federal, antigamente, o pessoal que fornecia o PAA tinha que vir, trazer a mercadoria, apresentar a nota e receber aquele cheque. Às vezes, o pequeno produtor, ele planta, vamos supor, 30 caixas de quiabo. Para ele trazer aquilo ali, entregar lá e receber, fica inviável. Nós criamos lá no SEASA recebimento de cooperativa. Vocês criam uma cooperativa e entrega 30 caixas de quiabo, 30 caixas de machiste, 15 caixas de banana, de laranja, faz o caminhão e cada um recebe, o próprio diretor da cooperativa recebe para a cooperativa, porque ficava inviável o pequeno produtor fornecer o PAA. A Unacop faz muito isso lá no SEASA, através da Margarete, etc., etc. Então, dizer para vocês também que nós votamos aqui no ICMS do produtor rural, na qual a Renata foi uma, na qual a autora que votou para baixar o ICMS e abaixar a tarifa de conta de luz do pequeno produtor. Concorda, Renata? É isso. Exatamente. E nós temos também aqui, transmitando, na casa, um projeto de um colega nosso aí sobre a proibição do agrotóxico. Existe muito agrotóxico que está para ser proibido. só que é o seguinte, vocês sabem que alguém que planta, que o agrotóxico, se você for banir ele de vez, você não tem condições de produzir. Vai acabar com a produção do Rio de Janeiro. O que tem que haver, Renata, é rastreabilidade, porque o produtor, às vezes, passa o veneno e não espera aquele prazo para colher a mercadoria. Você aplica o defensivo agrícola na produção e a produção dá agora um preço exobertante, o cara não espera aquele prazo de validade, colhe a mercadoria antes. Então, a rastreabilidade, ele vai punir os más produtor e vai ajudar o produtor que luta pela sociedade. Então, nós estamos aqui, eu sei que é louvável e eu parabenizo a Renata, isso aqui tinha que ter mais vezes reunião para a gente debater, ver a necessidade, como o amigo falou da EMATER, existe muito pessoas ali, técnico-agrícola, antigo, que não aguentam nem ir na roça mais ver uma lavoura, mas, por causa da recuperação fiscal também não está tendo, entendendo, manejamento na mão de obra, essas coisas assim, e está meio travado o governo. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer a minha deputada Renata, que é uma das mais atuantes aqui, eu parabenizo ela direto aqui na LERJ, e outras vezes nós vamos participar de uma reunião e ver o que é melhor para o produtor. Obrigado, aí um abraço. Muito obrigada, deputado Valceasa, sem dúvida nenhuma, precisamos de mais debates, inclusive, com relação ao uso de agrotóxico, toda essa situação que a gente sabe que o presidente da República liberou todos os agrotóxicos possíveis e imagináveis, não houve um debate com a sociedade de maneira concreta, em especial aos agricultores, pequenos agricultores, e a gente sabe o quanto o veneno está na nossa mesa. Então, realmente, carece aí de mais responsabilidade do poder público no que tange ao debate com relação aos agrotóxicos. Eu gostaria agora de convidar a senhora Rosana Marticelli, eu não sei, Rosana, me fale seu sobrenome. É Marticelli mesmo. Marticelli, Movimento de Pequenos Agricultores. Quer que eu conte minha história? De italiana? Por favor, olha, só para a gente também se organizar aqui na nossa mesa, que a gente conseguir fazer os sete minutos, porque a gente tem reunião do Colégio de Líderes, que a gente vai votar esses vetos. Eu também sou líder da bancada do PSOL, então vou ter que correr lá. Então, agradecer a presença da Rosana, e a senhora tem o microfone disponível. Pode ficar tranquila, que eu vou preencher direitinho os meus 17 minutos. 17 minutos? Meu nome é Rosana Marticelli, já fui falada aqui, agradecer a mesa e cumprimentar a mesa aqui presente, agradecer aos meus companheiros lá de luta, de Teresópolis, que me acompanharam, o Dauto representando a nossa cooperativa, o Luiz Henrique representando uma associação recente lá, que a gente está na luta para criar, criamos, já está fazendo aniversário, e os agricultores que vieram com a gente. Meu companheiro Edinei Pinheiro, que está sempre presente aqui, aguentando poucas e boas, e agradecer ao MPA por me escolher para representar a mesa aqui, representar o MPA não é fácil não, gente. E todas as minhas falas já foram ditas aqui na mesa, cada um com o seu pensamento, o meu pensamento é muito diferente de algumas falas, porque hoje eu estou aqui, amanhã, às seis da manhã, eu estou lá na Lida, tirando rúcula, que há dois anos atrás eu vendia um real mole e hoje eu custo para vender a 40 centavos o mole. Que logística é essa? O que está acontecendo no nosso país? Como que a gente vai sobreviver? Não tem como sobreviver. A gente já veio na Havan em um debate falando sobre isso. Então, quando se fala em EMATER aqui também, não é que a gente precisa que troque o quadro da EMATER, é que tem que trocar o quadro da EMATER, tem que tirar quem está aposentado, tem que fazer novo concurso. Não tem como sobreviver mais. Quando se discute agrotóxico, como que se tira o agrotóxico do produtor? De uma hora para outra? Não, aí o país vai passar fome mesmo, porque o produtor está nessa corrente de agrotóxico há muitos anos, mas aí eu desconcordo da fala ali do companheiro que se retirou, porque tem uma forma de tirar o agrotóxico. Não pode se tirar de uma hora para outra, sou a favor do QR Code, a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que acompanhar essa evolução. Está tendo uma evolução na agricultura, que não pode ser agora, que é a nota fiscal eletrônica, não é o momento. O produtor tem um talão de nota que fica jogado dentro de um galpão e o lugar de produtor é produzindo, não é em frente do computador tirando nota. E quando tentam levar a gente aqui, que está lá na lida direta, para as feiras, a gente já tentou várias vezes, a gente não consegue, porque a gente perde um dia arrumando carro, um dia lá na feira, e quando a gente chega, dois dias que a gente não está no sítio, a gente chega lá, está tudo de perna para o ar. Não temos mão de obra mais na agricultura, meus pais, eles são pais de cinco filhos, só eu permaneci na agricultura, eu tenho dois filhos, um está com 21 anos, já está lá na rural, na universidade, não vejo ele com o sonho de voltar, estou estruturando o sítio para ele voltar, mas eu não sou exemplo disso, porque a maioria dos produtores não pode estruturar o sítio com um bom turismo rural, com uma agroindústria dentro do sítio para fazer geleia, compota, manter um biólogo, ali dentro do sítio e pagar um salário decente a ele, então eu não sou exemplo da agricultura familiar nessa parte, primeiro porque a gente está ali na rodovia, que a própria Emater usa lá, que é a rodovia da prosperidade, que é a RJ 130, a Teresópolis Friburgo. Então ali tudo prospera, porque a gente está a três quilômetros da RJ 130, a gente leva lá, vende, o atravessador briga para comprar da gente, não somos uma realidade. Temos hoje em Teresópolis um prefeito que está apoiando a agricultura familiar, colocou lá, dá alta testemunha disso, que é da nossa cooperativa lá, a gente conseguiu fornecer para o PAA, para o PNAE, mas com luta dentro dos conselhos, que ele também não é santo, não, a gente tem que ir lá, brigar, lutar, senão ele faz vista grossa para o que está acontecendo, ninguém quer implantar os 30% ali do produtor rural. Estamos com os nossos rios assoreados, estão fazendo vista grossa também, e colocando culpa de assoreamento no produtor rural, e nem sempre é assim. Na questão do agrotóxico, como que eu consegui sair do agrotóxico e entrar para uma linha agroecológica, com apoio da EMATER? Não sou exemplo, novamente, tem quatro técnicos da EMATER lutando, brigando entre eles, para atender a nossa comunidade, que é os LUCES. Por quê? Porque nós estamos organizados em associação, e o que ele chega ali e fala hoje de manhã, ele vai voltar daqui uma semana, vai estar todo mundo implementando ali o que aquele técnico falou. Agora, se eu precisar de um técnico que vá duas vezes por semana dentro da minha comunidade, eu já não tenho. Quem aqui vai acreditar que uma EMATER com quatro técnicos em Terezópolis, sendo que dois já estão aposentados, vai atender 3.500 produtores? Ninguém vai acreditar, nunca vai atender. Quando ele diz sobre o agrotóxico, que o agrotóxico você respeita a carência e está tudo bem, não é bem assim, porque eu já me contamino na hora que eu aplico. Então, eu me contaminei, eu contaminei a terra, contaminei o lençol freático e respeitei a carência, pode ser que quem vai consumir vai estar menos contaminado do que eu que apliquei, mesmo usando tudo que tem que usar na hora da aplicação. Então, dessa fala dele, eu não concordo, eu discordo, mesmo respeitando o tempo de carência. A contaminação está lá no campo. A contaminação está lá no campo, são os meus colegas que hoje a gente venceu, mas quantas vezes na minha infância, eu com cinco, gente, com oito anos eu já passava para ir para a escola, porque a gente ia para a escola a pé, hoje a gente tem ônibus para buscar nossos filhos. Eu via lá a creche daquelas mães, e até agora há pouco tempo era, a creche das mães que estavam trabalhando lá na roça era um caixote do lado delas, com um bebezinho dentro e ela pulverizando do lado. Quem que tirou isso? Quem que foi para a luta com a gente? Foi a Emater. Como que a gente vai extinguir uma empresa dessa? Aí vamos ficar o Deus dará novamente. Então, eu sempre sou defensora da Emater, mas com bons técnicos e com pessoas que atendam de verdade, que aí eles conseguem chegar lá. Vamos dar um exemplo aqui, no sítio do Luiz Fernando e falar, Luiz, você é hidropônico, a gente vai entrar para uma linha aqui mais agroecológica. Vai diminuir o custo de produção dele e não vai contaminar a cidade, nem ele, nem os filhos dele. Mas cadê o técnico da Emater para atender a gente dessa forma? Não existe, gente. Então, concurso público para a Emater, urgente. fomentar a agricultura, fomentar uma agricultura que está organizada em associação e cooperativismo é muito fácil de ser fomentado. Então, incentivar associativismo e cooperativismo dentro das comunidades também já passou da hora do governo estadual, federal, municipal, fazer isso. Hoje, a logística chegou a um ponto que você se entrega para o atravessador porque a logística fica muito cara. o que eu vou querer? Ficar lá produzindo, o atravessador comprar meus produtos ou eu botar num caminhão ou, na maioria das vezes, é numa estradinha, num carrinho a gasolina e levar nas grandes cidades. Não é viável fazer isso. Então, acaba entrando na mão do atravessador. O atravessador te paga tão pouco porque a logística dele também é alta que o que acontece? A gente desiste da agricultura. O que aconteceu em 2011 com a gente está refletindo lá. teve um erro muito grande do governo que tirou os produtores que foram afetados e levou para um condomínio em Teresópolis, na cidade. Então, eu olho lá naquele condomínio o nome das pessoas que estão lá, tinham várias pessoas ali que faziam mão de obra dentro do município de Teresópolis, lá na área rural. Foi um erro gravíssimo. Na época, a gente tentou uma área lá dentro da área rural, uma área que não fosse área de risco para colocar os produtores lá e não tirar o produtor dali, conseguimos 15 produtores fazer isso, mas, através da nossa associação, conseguimos comprar um terreno com muita sorte, fizemos um projeto lá dentro da associação e aí conseguimos fazer dessa forma. Mas tinha outras formas de fazer. Tinha que ter sido criado um condomínio em área rural para aquela mão de obra não sair de lá. então, foi dessa forma. Vou terminando a minha fala aqui agradecendo novamente a vocês, agradecendo todos os representantes que estão aqui presentes, pedir o apoio sempre ao pessoal do MST, que são muito mal vistos no nosso país, até por nós, produtores rurais, lá na nossa área, a gente olha eles com maus olhos, mas, quando a gente faz projeto com eles e vai lá no assentamento e vê a batalha deles, a gente se sente orgulhoso de ver como que ainda tem produtor rural aí enfiado nesse nosso país, lutando sem nenhum apoio, sem nenhum apoio. E é dessa forma que eu acho que a gente vai vencer mesmo, porque a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Cada vez as coisas mais caras, os insumos agrícolas no nosso município, no nosso estado, muito caro e a gente ainda tem uma disputa desleal lá que São Paulo entra uma hora comprando e outra hora vendendo. Quando ele entra comprando, está bom para a gente. Quando ele entra vendendo, lá dentro do SEAS ele acaba com a gente. E aí, quando a gente vê os insumos dele são mais baratos do que o da gente. Até na área orgânica, desculpa, eu estou me estendendo mais um pouquinho, mas tem algumas coisas no orgânico que São Paulo pode e o Rio de Janeiro não pode. Mas, quando a gente vai lá vender o orgânico na nossa barraquinha, São Paulo está vendendo do nosso lado. Se eu não posso usar aquele produto que ele usa, então ele também não pode vender o orgânico dentro do nosso estado. As leis estão erradas. Está bom? Então, obrigado por me ouvir e espero que a gente consiga não só... Fico muito feliz de saber que não só sou eu que estou lutando, as falas aqui foram muito parecidas. Então, quando a gente vê isso, a gente se fortalece também dentro do município da gente e a gente vê que tem várias réplicas nossas aí pelo estado do Rio inteiro. Então, isso dá força para a gente continuar na luta e juntos, mesmo estando distantes. Muito obrigada, Rosana. É sempre bom lembrar que, se hoje existe tanta terra sem gente, isso demonstra o quanto que a luta do MST é fundamental e importante, porque a gente precisa dessas terras para produzir, para comer. Então, que a reforma agrária saia e essa luta que se justifica com o MST e todo o processo de tentativa de criminalização, inclusive, do MST e de destituição de um movimento que é tão importante e fundamental hoje para trabalhadores rurais sem terra é a gente se colocar aí e se questionar por que que hoje o poder público em geral inviabiliza a vida desses trabalhadores que hoje não têm uma terra para plantar. Então, é daí que isso justifica o MST e é grande parceiro nessa luta. Gostaria de convidar a senhora Daniele de Souza Ramos do Nascimento do Movimento de Atingidos por Barragens, o MAB. Daniele, por favor, a senhora tem sete minutos. Obrigada pela presença. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer a gente estar aqui, eu estar representando o Movimento dos Atingidos por Barragens, como foi dito. O meu nome é Daniele de Souza Ramos do Nascimento, bem grandão. eu faço parte da direção estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens e também faço parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de Cachoeiras de Macacu, sou da direção. E eu gostaria de iniciar a minha fala saudando a Renata por essa reunião de tamanha importância, porque o estado do Rio de Janeiro não é só a capital, não é só turismo, não é só o pão de açúcar, não é só o Cristo, mas nós somos um estado altamente produtivo e realmente é muito importante a agricultura familiar, não é o agro que alimenta as mesas e a família brasileira, quem alimenta é a agricultura familiar. Gostaria também de saudar essa comissão especial de enfrentamento à miséria, extrema, à pobreza, porque a gente tem visto como que está difícil você chegar no mercado, antigamente com 100 reais você comprava muita coisa e hoje em dia com 100 reais você sai com um pão ali e quando sai? É bem difícil. E aí eu gostaria também de puxar, porque a gente tem falado muito aqui sobre Petrópolis, mas para além de Petrópolis, as chuvas estão afetando não só Petrópolis. Em janeiro, eu sou moradora de Cachoeiras de Macacu e em janeiro as chuvas, aquelas fortes chuvas tiveram um impacto muito grande na agricultura familiar, mais especificamente na região de Marubaí e São José da Boa Morte. E ali naquela região existe um canal do Imanana Laranjal que capta água para abastecimento no leste metropolitano. Então, são milhões de famílias que bebem da nossa água. Nós somos um município altamente produtivo não apenas de alimento, mas em água. E quando essa chuva ocorreu, os moradores que moram às margens desse dique foram afetados drasticamente com o rompimento. As chuvas romperam o dique e invadiram as casas. A produção toda lá foi perdida. Foram mais de 200 famílias atingidas diretamente e outras mais atingidas indiretamente. Porque são 200 famílias produtoras e também tem as famílias que trabalham na terra. Os diaristas, as pessoas que não vão ter um lucro, um valor mais alto do que o produtor. Tem aquele que trabalha na terra também. A gente não pode esquecer deles porque a família muitas vezes trabalha. Tem uma quantitativa de pessoas que conseguem fazer a produção, mas muitas vezes são quem mora no entorno ou que vêm de bairros próximos é que fazem essa mão de obra mais efetiva. E quando esse rompimento aconteceu, foi muito chocante para nós, principalmente para as famílias que, no meio da madrugada, tem relato do companheiro Nilcinho, que foi um guerreiro, esteve à frente ali, junto com outros companheiros e moradores ali do Marubaí, São José, resgatando as famílias, tiveram que entrar de barco e, com recursos próprios, eles buscaram formas de se ajudar e de se resgatar. Então, teve muitas perdas, teve perda animal, não só da produção de agrícola. Então, gostaria de saudar também o companheiro Nilcinho, que esteve lá à frente disso e foi uma atuação muito importante nesse momento. Então, gostaria de colocar que fique registrado que o canal Imuna na Laranjal, ele é muito importante para quem está na cidade, mas ele afeta quem está no campo. E esse rompimento que aconteceu em janeiro não é a primeira vez que acontece e, muito provavelmente, não vai ser a última vez. Então, ali é preciso que haja uma responsabilização por parte da CEDAI, que uma parte é responsabilidade da CEDAI e, quando a CEDAI foi procurada, eles disseram que não tem nada a ver com isso, só que, na realidade, uma parte é responsabilidade da CEDAI, sim, e uma parte do canal é responsabilidade da Prefeitura. E, durante esse período, a gente tem acompanhado, junto com o sindicato MAB, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar, temos acompanhado, junto com a Comissão de Desenvolvimento Rural, o que a Prefeitura está fazendo para atendimento das famílias. E, até o momento, eles disseram que iriam elevar o DIC em 30 centímetros. gente, o que é 30 centímetros? Quando a água vem, ela vem com força, vocês sabem que ela não tem nada que freia, né? E, assim, além disso, 30 centímetros não é nada, né? E, além disso, eles disseram que iriam fazer recuperação dos rios, Tirar, fazer limpeza, dragagem das comportas, porque a sujeira que fica nas comportas evita que a água tenha um escoamento, né? Com a descida do rio, fica agarrado ali, galhos, né? Sujeira que vai descendo. E, com isso, acontece os rompimentos, Já foram diversos rompimentos. Depois, eu acho que, se houver um momento para que algum companheiro que sofreu com isso possa relatar, é muito importante, porque as perdas são constantes. E, todo ano, por causa desse dique, todo ano tem um período que o agricultor não consegue mexer, porque as terras ficam inundadas nesse período de chuvas. Então, ele não consegue plantar, ele não tem uma totalidade da sua área, ele não tem como usufruir do seu direito de plantar, do direito de trabalhar, né? E aí, nesse momento, quando teve esse rompimento, o companheiro Nilcinho, novamente, ajudou lá, porque várias famílias ficaram ilhadas. Não tinha como sair, então, foi muito doloroso e teve que ser muito rápido, muito urgente. A gente vê Petrópolis, foi uma tragédia muito grande e nós do Mab acabamos também, na sequência, fazendo um apoio lá também. Continuamos ainda atuando em Petrópolis, junto com o MTST e o MPA na Cozinha Solidária, mas agora nós continuamos lá dando suporte para as famílias e, assim como aconteceu lá no Marubaí-São José, conforme vai passando o tempo, o poder público começa a dizer que as famílias, o local, não está precisando de mais nada. Mas essa não é a realidade, porque o impacto para quem sofre com esses desastres, ele é a longo prazo, porque quem perdeu a terra lá, nesse rompimento do dique, vai levar meses até que o dique seja tampado, até que a água escoe, até que ele possa ter acesso até a uma máquina, que é muito difícil, o agricultor, como a companheira estava falando, é muito difícil o agricultor ter acesso às máquinas e, quando consegue, às vezes não atende bem aquilo que ele precisa. Gostaria também de falar como cada vez está mais difícil o produtor conseguir produzir, porque está cada vez mais caro para produzir, está cada vez mais caro a mão de obra, está cada vez mais caro o transporte, essa questão do atravessador é algo que nos fere muito, porque, infelizmente, nós também não temos condição de ficar escoando a produção muitas vezes por nós mesmos e acabamos tendo também uma perda de recursos para nós para voltar para a produção. Então, é muito complicado essa parte do atravessador. Também gostaria de falar sobre a questão do fechamento das fafens, que isso também influencia na produção dos alimentos, porque são produtos que a gente tinha no Brasil e as fafens eram muito importantes para a nossa independência da produção agrícola. E hoje a gente depende de alguns insumos de alguns insumos externos. E gostaria de falar também da importância de cachoeiras de macacu, porque é uma área altamente produtiva que corresponde a 30% ou um pouco mais dos alimentos do pavilhão 21 do SEASA. Então, é que a gente olhe nessa casa e a gente olhe para toda essa região. Cachoeira de macacu é altamente produtiva e o nosso problema ainda está lá. Ainda tem pessoas ainda sem água, até hoje, tem pessoas ainda que têm suas dificuldades e vários companheiros aqui falaram sobre estradas, energia, tudo isso afeta o produtor. Então, que a gente possa refletir e continue nesse debate que é tão importante para a agricultura familiar. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniele. Super importantes as suas considerações. Quero aqui anunciar a presença do deputado Valdeque Carneiro, que também faz parte dessa comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza. E, deputado, se o senhor quiser fazer uso da palavra, o senhor tem a palavra, por favor, pode fazer. Terceira, as suas considerações. a gente já está aqui encaminhando para o final e encaminhando também as sugestões que aqui foram apresentadas. Obrigada pela presença do senhor. Bem, boa tarde já, boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu quero saudar a iniciativa dessa retomada das sessões da nossa comissão especial, Renato, de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza, saudar os coletivos e movimentos aqui representados, o MTST, o MAB, o MPA, uma saudação especial em alinhamento ao que você disse a respeito da luta e da importância da luta do MST. E eu queria ser muito breve, até essa agenda de hoje se conecta com uma parte da agenda que fiz ontem, Renata, onde eu estive no assentamento Terra Prometida, conversando com os produtores locais sobre dificuldades que estão sendo discutidas daqui nesse momento. Eu não tenho dúvida que uma das principais contradições que nós vivemos no Brasil, esse país tão atravessado por desigualdades, diz respeito à luta pela terra e à desigualdade no acesso à terra e à desigualdade e às dificuldades para produzir e produzir alimentos saudáveis na terra. Então, nesse sentido, eu quero destacar a importância de ter uma comissão dando visibilidade a essa pauta, que essa é uma pauta também muito invisibilizada, inclusive a violência profunda no campo brasileiro, nas áreas rurais, para a constituição de milícias rurais violentíssimas, fustigando, atacando, constrangendo, matando produtores rurais no Brasil todo. Não estamos falando de um Brasil remoto, não estamos falando aqui do Rio de Janeiro, de Campos, de Itaboraí, de Itaguaí, enfim. Então, destacar a importância da centralidade dessa pauta. E, ao mesmo tempo, nós sabemos os elementos que constituem, digamos assim, as principais agendas dos produtores e produtoras, sobretudo dos pequenos produtores. Elas dizem a respeito, por um lado, tudo bem, nosso Cosme, tudo bem, nós temos, em primeiro lugar, a pauta do direito à terra e, consequentemente, dos processos de regularização fundiária que deem tranquilidade ao produtor e à produtora quanto à titularização das suas áreas de produção. Nós temos uma segunda pauta muito importante, que diz respeito à infraestrutura dessa produção, sobretudo, no que tange à eletrificação rural, é de estradas vicinais. Ontem mesmo, a gente falava sobre isso, tem certas estradas vicinais que, em momentos de intempéries e chuvas, elas são inacessíveis. Ou você escoa sua produção em carroças, enfim, ou você simplesmente não escoa. Então, tem o problema da infraestrutura, tem o problema do assessoramento técnico. Eu cheguei, alguém estava falando, não me lembro mais, acho que era a nossa convidada ali da ponta, falando sobre a importância de nós termos uma agenda no Rio de Janeiro, uma política pública que recupere o papel da EMATER, como instrumento de política pública, de assessoramento, sobretudo, e assistência técnica aos pequenos produtores do Estado, e, ao mesmo tempo, avançar na discussão de linhas de crédito que fomentem essa produção. E aí, eu queria apenas, Renata, repercutir, tem algumas leis que a gente tem tentado aprovar aqui na Assembleia, com esforço coletivo, sobretudo os mandatos e mandatas que têm compromisso com essa pauta. Eu quero destacar, por exemplo, a lei que nós aprovamos sobre o plano de desenvolvimento rural sustentável, a lei que nós aprovamos em relação ao fomento agroindústria familiar de pequeno porte, a lei que nós aprovamos para instituir uma agenda de compras públicas e emergenciais de produtos orgânicos, agroecológicos, extrativistas das comunidades tradicionais do Rio de Janeiro, em momentos de emergência, de calamidade pública, enfim, então tem um conjunto de ações que a gente vai aprovando através do nosso trabalho legislativo. Alguém pode perguntar, mas isso está acontecendo, às vezes acontece em parte, às vezes não acontece, não importa. O nosso papel, além de fiscalizar, é garantir um lastro, um lastro legal para que as políticas públicas possam se sustentar. Agora, é preciso também que a gente tenha uma correlação de força diferente no Estado, de modo que faixas como aquela dali percam o sentido, mas vocês têm razão, hoje a política pública da agricultura familiar, a agricultura camponeda, a agricultura rural, está completamente abandonada no Estado do ponto de vista da ação do poder público. Aprovamos também, aliás, esqueci de falar, uma lei importante sobre o fomento da agricultura urbana e periurbana, enfim, tem uma série de agendas que o Parlamento tenta pautar para a sociedade, ao mesmo tempo a gente precisa fazer luta política, luta social, para que além das leis, já que o Drummond, o grande poeta, nos ensinou que as leis não bastam, porque os lírios não nascem das leis, além das leis, ter luta política, ter luta social, para que a gente possa, pouco a pouco, transformar essas leis em política pública, de modo a transformar e a melhorar a vida de quem produz e melhorar a nossa vida como um todo, para termos alimentos mais saudáveis na mesa das famílias fluminenses e brasileiras. Portanto, uma saudação muito breve, descobri hoje, nós descobrimos hoje que tem um colégio de líderes, Renata, que não tinha sido convocado, agora, uma hora da tarde, a gente não se preparou para esse colégio de líderes, eu vou agora correndo, ver quais são os vetos mais importantes que a gente vai se esforçar para derrubar, mas, de qualquer maneira, não queria deixar de passar aqui, primeiro, porque sou membro dessa comissão, sou parceiro da Renata, nessa pauta, em várias outras pautas, sobretudo, nosso mandato tem compromisso com a pauta dos pequenos produtores e produtoras rurais do Rio de Janeiro, seja no campo, no campesinato, na área rural do Rio de Janeiro, seja aqueles que também produzem a sua pequena produção nas cidades, nas áreas periféricas, enfim, colocar aqui o nosso mandato mais uma vez à disposição. Força na luta, a vitória será nossa. Muito obrigada, deputado Valdeck, um parceiro importantíssimo aqui na Assembleia Legislativa, que não só se sensibiliza, mas como está na terra prometida é fundamental, a ocupação, e a gente tem um projeto de lei tramitando nessa casa que deixa mais ali, pode deixar mais vulnerável a ocupação terra prometida. estamos irmanados, inclusive, para que o assentamento terra prometida possa ter a sua dignidade humana respeitada. Então, nesse sentido, estamos acompanhando, em especial, o deputado Valdeck, também nessa pauta que o assentamento terra prometida nos trouxe. ... ... ... ... ... Perfeito, assinarei junta, com certeza, assinaremos juntos, porque entendemos que o assentamento terra prometida precisa de um olhar muito mais aprimorado do governo do Estado, e, no entanto, chegam aqui projetos de lei que vulnerabilizam ainda mais um assentamento como esse. Então, muito obrigada, deputado Valdeck, pela sua explanação, e obrigada também à presença de assentados da terra prometida que estão aqui hoje presentes. Passo agora a fala ao senhor Danilo Pereira, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, o senhor dispõe de sete minutos. Obrigada pela presença. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer aqui à comissão especial, na figura da Renata Souza, pelo convite e pelo debate que nós temos aqui, muito importante, no Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Danilo Pereira, sou da coordenação nacional do Movimento Trabalhadores Sem Teto, e, durante seus 25 anos de atuação do movimento, a gente sempre esteve atento e trabalhando no combate à fome. Todas as ocupações têm pelo menos uma cozinha, servindo café da manhã, almoço e janta, sempre tiveram, e algumas até mais. Em São Bernardo do Campo, a ocupação Povo Sem Medo tinha 18 cozinhas. Mas, de alguns anos para cá, a gente percebendo o agravamento da situação da fome no país, começamos a nos concentrar mais nesse tema. E aí, com a iniciativa das Cozinhas Solidárias, a gente começa a agir para além das ocupações de luta por moradia com cozinhas nos bairros, nas comunidades. E, nesse período aí, a gente começa também a encontrar mais com o Movimento do Campo, em especial o MPA, que a gente tem uma relação há alguns anos aí e aprendemos bastante com eles, e entender mais como que essa relação pode se aprofundar para que a gente faça o combate à fome de verdade no nosso país. Aqui já foi citado algumas vezes alguns dados, são 20 milhões de brasileiros em estado grave ou moderado de fome. E um dado importante para a gente lembrar desses 20 milhões é que as três principais categorias que passam fome no país são os sem teto, os camelôs e os agricultores familiares. A categoria oficial que está no relatório é desempregados, trabalhadores informais e agricultores familiares. Mas a gente vê no dia a dia isso também tem um nome que a gente chama de verdade, sem teto, camelô e pequeno produtor. O pequeno produtor está no campo produzindo e também passa fome. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento a isso. E aí, uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês, a iniciativa que partiu do mandato da deputada Renata também, de destinar 20 milhões para o combate à Covid no ano passado nas favelas que foi gerido pela Fiocruz, possibilitou que muitas cozinhas solidárias surgissem no estado do Rio de Janeiro. Possibilitou também que o MTST e o MPA juntos fizessem um experimento em pequena escala, mas que é muito interessante que eu queria colocar aqui para a gente, para a gente debater esse tema da fome, que é a cozinha solidária que compra diretamente do pequeno produtor o alimento agroecológico sem veneno, saudável e entrega para os sem-tetos e para os camelôs. Esse ciclo fechado que vem direto da produção e chega na mesa do trabalhador que mais passa fome, a gente conseguiu fazer numa pequena escala com um recurso que foi pequeno, digamos assim, mas que ele mostra, que ele projeta uma possibilidade de política pública que a gente tem que atentar para ela e dá para a gente olhar para isso e pensar maior numa política de município, de Estado e, quem sabe, de país. As políticas das cozinhas comunitárias não são uma coisa nova, no Fome Zero a gente já tinha isso, mas o que a gente precisa é atenção a elas, é orçamento e é fazer isso acontecer. A gente, inclusive, os companheiros e companheiras do MPA e do MAB estão aqui, não me deixam mentir, na situação emergencial de Petrópolis, nós subimos, fizemos uma cozinha comunitária emergencial lá, comprando também dos pequenos produtores que tinham que escoar a sua produção lá e entregando para as famílias que estavam numa situação de, enfim, pós-tragédia, não só as que estavam desalojadas, mas toda a cidade, principalmente as periferias, também lidando com o preço do gás nas alturas, o preço do alimento nas alturas, desemprego, etc. Essa situação ainda está até hoje. Então, pensar nessa política constante, mas também que cabe nos momentos emergenciais. E aí, para ir finalizando já, eu acho que destacar, eu gosto sempre de falar isso, a gente sempre bate nessa tecla pelo MTST, com toda a humildade também, sabendo que o combate à fome não se dá só pelos três elementos que eu vou colocar agora, se dá também pelo combate ao desemprego, pelo aumento da renda, pela distribuição igualitária da renda, mas acho que esses elementos são importantes da nossa perspectiva e colocam e trabalham uma parcela, uma parte do combate à fome que nós achamos que é importante. E são três elementos. As cozinhas, os restaurantes populares também, que são centralizados, mas, em especial, as cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias, produzindo, entregando e gerando renda de forma descentralizada nas comunidades, nos territórios. Os bancos de alimentos, de verdade, de forma séria, espalhados pelos municípios, espalhados pelo Estado, comprando alimento da agricultura familiar, tendo no seu depósito lá uma quantidade suficiente para que, em momentos de oscilação, consiga mitigar efeitos de preço, efeitos de desabastecimento, principalmente nas cozinhas, nas escolas também, e o que foi colocado aqui bastante também, que é o incentivo, o apoio à agricultura familiar. Através do crédito, da assistência técnica, a gente tem aqui a presença da matéria, a gente tem um histórico de desenvolvimento tecnológico muito forte no nosso país, a soja, que não é nem uma planta do cerrado, a Embrapa desenvolveu, e hoje o cerrado é onde mais se produz soja no mundo, então, a gente tem condição de desenvolver tecnologias e de dar condições para os pequenos produtores, mas é isso, é a escolha política e o investimento, para que seja nos pequenos produtores e não em outros lugares, enfim. Então, esses três elementos nós achamos que são fundamentais para que a gente possa ter um plano de enfrentamento à fome do Estado do Rio de Janeiro e debater esse tema com mais seriedade e com a participação do povo. Eu acho que esses elementos que a gente coloca, agricultura familiar, cozinha solidária, bancos de alimentos, eles têm uma participação muito forte das comunidades, das pessoas trabalhando nisso, e isso é possível. Se a gente quiser, se a gente se organizar para fazer, se o poder público estiver mobilizado para isso, sob pressão também dos movimentos, da sociedade civil organizada, a gente consegue superar esse problema através dessas iniciativas. Queria novamente agradecer aí o debate bom que nós fizemos hoje aí e o convite também. Obrigado, Renata, obrigado a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, Danilo. Importante citar sobre as cozinhas solidárias, a gente tem acompanhado muito esse processo, inclusive aqui por conta de força de lei de nossa autoria, conseguimos 20 milhões para a Fiocruz promover um edital que pudesse dar conta dos impactos da Covid-19 e muitas cozinhas solidárias foram abertas porque foram beneficiadas por esse recurso que a Fiocruz organizou a partir de um edital público. Então, a MTST tem uma cozinha superimportante hoje no centro do Rio de Janeiro, na Lapa, onde atende ali também a população de rua junto com o movimento unificado dos camelôs. Enfim, é fundamental que a gente possa organizar o movimento social ativo também em ações concretas, mas é isso, são ações que mitigam a fome. Precisamos de política pública, política de Estado que possa fazer com que a dignidade humana seja respeitada e, claro, a gente tem aqui alguns projetos de lei que já apresentamos lá atrás, em 2021, algumas foram citadas aqui, que é o projeto de lei 5207 de 2021, que cria o programa emergencial de combate à fome no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer que, dentro dessa proposta que apresentamos à Assembleia Legislativa, temos ali o reforço da necessidade de expansão da rede de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional através do apoio à implementação de novas unidades de banco de alimentos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e via de execução direta, porque, muitas vezes, a burocracia impera que essas iniciativas sejam, de fato, consolidadas. Um outro projeto de lei que temos aqui, tramitando na Casa, é o 5208 de 2021, que institui o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e Pequenos Agricultores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nesse projeto, nós trazemos à Assembleia Legislativa a obrigação de criar esse programa estadual com o intuito de fomentar a ocupação produtiva e a renda dos agricultores familiares e abastecimento contínuo e prioritário aos restaurantes e cozinhas comunitárias e coletivas e solidários. O nosso principal objetivo, obviamente, é o avanço imediato no combate à fome, tão agravada pela pandemia, mas não só pela pandemia. Sabemos que o Brasil retornou ao mapa da fome antes mesmo da Covid-19. Isso demonstra o quanto, de novo, a reforma agrária é tão fundamental, o fomento aos pequenos e médios agricultores é fundamental. Então, nesse sentido, não só agradecer a essa mesa, a gente sabe que nessa mesa hoje, a principal representação do governo está na EMATER e, por isso, a cobrança, mas a gente sabe também o quanto que sucatear EMATER também é um processo de destituição de possibilidades de termos técnicos que avance no debate com relação à assistência técnica aos pequenos agricultores. então, sem dúvida nenhuma, é central e hoje esse reconhecimento a gente faz nessa casa e também sabe o esforço dos técnicos comprometidos na EMATER. E aí, convidar a fazer o uso da palavra por dois minutos o Cosme Henrique do Coletivo Terra justamente para que possa fazer algumas considerações já que já estamos aí caminhando para o final da nossa audiência. Por favor, o senhor Cosme Henrique, o senhor tem dois minutos. Obrigada pela presença. Então, muito obrigado, Renata, muito obrigado a todas as companheiras e companheiras aqui presentes. Meu nome é Cosme, eu sou do assentamento Terra Prometida e vejo nessa mesa de maior responsabilidade quando se trata de assentamentos de reforma agrária pelo Estado no Rio de Janeiro a pessoa do ITERJ, a responsabilidade do ITERJ, a casa, que não diferente da EMATER, se encontra também totalmente sucateada. Para você ter uma ideia, nos últimos seis meses trocou quatro, cinco vezes a superintendência, a companheira está ali no ITERJ atualmente tem uns três meses. Qualquer coisa que eu falar sobre o nosso assentamento ela vai dizer temos que buscar conhecimento sobre isso, eu cheguei agora, não sei e tal. Isso acontece, né? A gente está com esse problema. Bom, está provado para nós que não é do interesse do Estado fazer nada ligado à agricultura e hoje os pequenos agricultores são os sem terra de amanhã. por isso que a gente tem que fazer essa luta juntos. E o que que acontece? Quando a gente faz a luta pela reforma agrária e a gente tem que se somar como companheiros, o tempo todo. A gente vê que a concentração fundiária aumentou e a gente vê que a desigualdade no campo, no Brasil, a fome voltou, olha só, só piora a situação da gente. a concentração fundiária aumentando significa que estão se apropriando cada vez mais de terra de pequenos agricultores e produzindo cada vez mais sem terra. Em contrapartida, a gente faz o assentamento em parceria com o MPA, o nosso assentamento conseguiu, a Rosana foi a pessoa responsável pelo MPA desse trabalho lindo que a gente fez, a gente conseguiu, em dois anos de pandemia, enquanto o governo não sabia o que fazer, botar comida na mesa das pessoas da favela da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro inteiro. foi o assentamento Terra Prometida em parceria com o MPA e foram 35 mil quilos de alimento, ou 35 toneladas que fica mais agressivo, mais forte, 35 toneladas do Terra Prometida que alaga todo ano, que está na APA do Alto Iguaçu, que tem vários crimes ambientais em volta e que o ITES nunca faz a nossa estrada, energia elétrica, nós não estamos nem brigando para não pagar a taxa de iluminação pública, nós não temos, nós não temos, a nossa estrada não existe, nunca foi feita. Então, como a gente faz? A EMAT é lá igualzinha daqui, que foi citada aqui pela Rosana, não é diferente. Então, eu não sei mais o que fazer. Abrimos o processo do Ministério Público Federal, fizemos mobilização no Ministério Público Estadual, fizemos vários movimentos, tivemos com a Renata, tivemos com o Valdeck, estamos envolvidos com vários companheiros deputados, lutadores que estão parceiros da gente o tempo todo. A Renata, inclusive, pediu ao ITES para dar explicações a respeito dessas coisas. Qual é a explicação do ITES? Não tem dinheiro. E, recentemente, venderam a CEDA, e estão fazendo uma farra com dinheiro, e o Rosenberg Reis botou nessa casa um projeto de lei interessado em adquirir quatro quilômetros da margem do arco metropolitano, onde nós estamos localizados, para dentro, pega o Terra Prometida todinho. E mais os outros agricultores que estão naquela região para fazer empreendimento de interesse econômico. que eu pergunto, a reforma agrária e agricultura não é empreendimento de interesse econômico para esses cabras? Não é? Eu pergunto já afirmando, porque não é. Então, eles estão pensando que em indústrias e vão comer pedra amanhã, como diz o nosso cumprinho tiozinho, porque quem planteia a gente, eles só querem botar indústrias e vão comer pedra amanhã, e vão comer capim. Eu agradeço a palavra, desculpa-se pelo me alongar um pouco, não era só eu que queria falar, a companheirada aqui veio, porque está incomodada e não aguenta mais, o ITES tem que dar respostas, e a gente não pode perder a oportunidade, porque nós estamos na APA do Alto Iguaçu protegendo o meio ambiente. Somos produtores agroecológicos, de 60 famílias assentadas, só três ou quatro usam agrotóxico. Olha o trabalho que a gente tem. Enfrentamos recentemente o areal, destruímos o areal, batemos de frente, coletivamente não fomos sozinhos, mas olha o enfrentamento que a gente faz, a areal destrói a terra, a gente está lá, e agora estão querendo tirar a gente de lá. Bom, eu agradeço. Muito obrigada, Cosme, fica aqui não só o pedido de socorro, mas novas denúncias também do quanto que o processo no assentamento Terra Prometida é, de fato, preocupante. Então, agradeço demais terem se disponibilizado a virem a essa casa de novo. A gente precisa que vocês continuem com essa força de vir aqui e continuar denunciando toda a situação absurda que hoje o assentamento vive. Convido agora o Esdras, do Sindicato de Produtores Rurais de Japeri, a fazer uso da fala e, como disse anteriormente, enquanto ele vem se encaminhando, como disse anteriormente para a senhora Thaís, o envio dessas informações como já havia requisitado. Pois não, senhora? É Cosme, não é? Cosme. Eu te convido a estar lá conosco no ITERJ para a gente entender melhor qual a situação. Eu estou lá. Eu não recebi essa informação. Estou tomando conhecimento agora. Eu te convido, eu te convido a estar indo lá para eu tomar conhecimento de tudo. Vou pegar seu contato para a gente poder resolver essa situação. Mas estou à disposição para a gente poder resolver isso. Muito obrigada, Thaís. Então, fique aqui também o convite oficial do assentamento Terra Prometida para que a Thaís possa, e o ITERJ possa ir à Terra Prometida, porque a gente sabe que é olhando aquela situação que melhor vai ter a noção. Então, é importante que o ITERJ esteja com o pé no barro, entendendo a situação da população. Então, fica aqui já o convite oficial. Renata, estou há pouco tempo. Pois não. Estou reconhecendo a área. E, sim, estou à disposição para ir lá, para conhecer. Acredito, sim, que só indo e vendo a realidade que a gente vai conseguir, de fato, entender a situação e ver no que podemos ajudar. Muito obrigada, senhora Thaís. Obrigada. A senhora... Bia. Bia, do coletivo Terra Prometida, já quer... É só para fazer um destaque. Porque, assim, Thaís, o técnico Luiz está indo a campo, fazendo reuniões, assembleias com o assentamento Terra Prometida, desde 17 de janeiro, que a gente está fazendo reuniões. Onde essas reuniões? A gente está fazendo ata, está tudo em ata, as demandas do assentamento Terra Prometida, de forma organizada, com lista de presença, inclusive da sociedade, amigos da sociedade, acompanhando essas reuniões. e, assim, o técnico não tem nem estrutura para ir a campo. Então, assim, é mais uma denúncia. Como fazer um trabalho de campo se não tem nenhuma infraestrutura organizada para o técnico fazer o processo de documentação, de vistoria, de topografia? Então, assim, é muita demanda e está tudo organizado em ata. E aí, por isso, que é fundamental a sua ida lá no assentamento para ouvir a companheirada lá no assentamento, porque a gente já fez muita reunião de gabinete. É preciso ir a campo para conhecer a lama que a gente pisa. Obrigada, Bia, que também é do assentamento Terra Prometida. Não tem... É importante dizer que, numa audiência pública como essa, é inviável que as pessoas não estejam indignadas. É óbvio que estão indignadas. Estão passando por situações de limites, situações, inclusive, senhora Thaís, de ameaças, como aqui já foi dito. Então, vai ser fundamental a presença da senhora no assentamento Terra Prometida e a gente também vai acompanhar esse processo. Então, obrigada pela sua pronta disponibilidade. O senhor Esdras, do Sindicato de Produtores Rurais de Japeri, o senhor dispõe de dois minutos, por favor. Obrigado, deputada Renata. Sou do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Japeri. A gente é solidário com essa pauta de fortalecimento de estudo de terras, de assistência técnica. para falar um pouco de Japeri, dentro desse tema e dentro dessa questão que aconteceu no Estado todo, Japeri também foi afetado, foi estimado, até no relatório da EMATER, uma perda de 40%, atingiu 40% dos produtores com perdas de produção. Foi falado aqui muito bem de várias questões da política agrícola, mas tem umas questões que a gente coloca, por exemplo, para a Lei 11.947, que é aquela que o produtor consegue levar até a escola e que 30% dos recursos do PNAE tem que ser destinado. Na minha região, Baixada Fluminense, falar de Nova Iguaçu, Queimado, Japeri, desde 2009, 13 anos agora, em junho, dessa política, a gente conseguiu vender em dois anos, 2010 e 2019. Isso depois se acionar ao Ministério Público Federal, mas não há uma continuidade dessa política. Nós, no Estado, temos órgãos de controle, e a gente quer, nessa oportunidade aqui, denunciar e pedir que esses órgãos acompanhem essa política, que a gente acha importante. São 13, 15 milhões nessa região que eu citei, que não chegam até os agricultores. E essa política foi criada para eles, para o fortalecimento da agricultura familiar. É essa a palavra. Muito obrigada, senhor Esdras. convido agora para fazer uso da palavra o senhor Saulo, do assentamento de Cachoeira de Macacu. Importante dizer também que já foi levantado aqui pela companheira do MAB a situação de Cachoeira de Macacu. Por favor, senhor Saulo, está por aí? Não está? Está vindo. Vamos lá, Saulo. E nós vamos apresentar aqui alguns encaminhamentos, encaminhamentos, inclusive feitos a partir das urgências apresentadas pelos pequenos agricultores e o movimento também de atingido por barragem. Então, nós vamos fazer aqui essa lista. Saulo, por favor, senhor tem dois minutos. Vou tentar ser bem rápido aqui. Sou morador lá de Cachoeira de Macacu, município vizinho. A Dani já falou algumas coisas, mas eu queria só relembrar uma coisa que aconteceu lá com a gente já no início de janeiro, que foi a questão do rompimento dos diques lá em Marubaí e de um relatório que a IMA até fez. Nesse relatório saiu municípios, bairros de outros municípios que não foram atingidos diretamente, igual aos bairros de Cachoeira de Macacu. a perda no relatório está constando aqui 14 mil toneladas de alimentos. Só que isso aconteceu em Marubaí e São José, só lá dentro. Mas o relatório está em município de Tinguá. Então, isso atrapalha um pouco a gente. Depois o Nilcinho vai estar falando também daqui a pouco, ele vai explicar melhor que eu. Outra coisa, esses valores que o governo vai disponibilizar, eu tenho minha dúvida e jogo para a mesa, é se a gente realmente vai conseguir acessar esse valor. Porque quando a gente vai no banco pegar um custeio ou investimento, o banco exige um avalista, com um valor acima de 20 mil. Eu mesmo tentei pegar o investimento, não tem mais investimento, não tem nada. O custeio foi suspenso há poucos dias atrás, então a gente não consegue pegar o custeio. E muito menos investimento, por quê? O investimento vai para o agronegócio. O agronegócio come o nosso dinheiro. O dinheiro que é para a agricultura familiar, o agronegócio pega 100 mil, 100 milhões e bota no bolso e pronto, acabou. Quando paga esse valor, às vezes nem paga, pega e mete um seguro e pronto, acabou. E nós ficamos sem. Uma outra coisa que eu quero falar aqui de importante, antes que o meu tempo acabe, eu já falei de Marubaí, de São José e da questão da burocratização do acesso ao crédito, que eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Rastrabilidade. O cara veio falar aqui que, de transição, não falou nem de transição, ele falou de, ele falou de, aos poucos, ir tirando, sei lá, tirando o uso do agrotóxico e fazer o agricultor botar o QR Code lá. Eu acho assim, tem assentamento que não tem luz, não tem internet. Como que o cara consegue botar um QR Code na caixa dele? Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Isso aí. Então, isso é inviável totalmente. Política pública, já falei, não vou me alongar mais. E é isso aí. É só isso que eu queria falar. muito bom. Obrigado. Muito obrigada, Saulo. Excelente a sua explanação. Se não tem luz, se não tem acesso à água, se não tem acesso à internet, ao básico, como é que a gente vai também apostar numa política de aplicativo? porque, muitas vezes, o governo aposta, a solução do mundo, do universo, fica no aplicativo, quando a realidade é muito cruel, já que não temos nem democracia digital, nem acesso à luz. A gente entrou com a representação essa semana no Ministério Público contra o aumento da tarifa de energia elétrica aqui no estado do Rio de Janeiro. e a gente sabe da negligência do poder público com relação a essas empresas. Então, nesse sentido, é central a gente se manter de novo irmanados na luta. Convido agora o senhor Zé Teixeira, da Fazenda, a pau grande, para poder fazer as suas considerações, já agradecendo a presença e sabendo o quanto que é difícil o caminho de vocês até aqui, o quanto que é sacrificoso sair de cada um desses espaços, por isso que agradeço a presença. O senhor tem dois minutos. Boa tarde, deputada Renata, saúde da mesa, saúde dos companheiros e das companheiras aqui. E eu tentar ser rápido, mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós não vamos enfrentar todos esses problemas que a gente está vivendo no Estado de Janeiro se nós não estivermos de forma unida, por isso eu quero levantar o grito, movimento social unido jamais será vencido, precisamos estar unidos. A outra coisa que a gente percebe claramente é que o Estado ele se ausentou, não sei se ele aproveitou a pandemia e se ausentou totalmente da agricultura, principalmente do interior. Se ausentou, a verdade é essa. O que se vê, na verdade, com essa situação agora que as chuvas trouxeram aí de calamidades, foi aflorar aquilo que a gente já estava vivendo lá atrás. Nós estamos abandonados pelo Estado, a verdade é essa. porque nos falta assistência técnica porque a EMATER está sucateada. Não é por os esforços dos técnicos, eu conheço ela aqui, eu ainda tinha o cabelinho ainda, ainda mais pretinho. A PESAGRO, a empresa de pesquisa do Estado de Direito, sucateada, fazer um análise de solo, é um problema muito sério. A questão da energia, privatizaram a nossa Sérgio, colocaram essa coisa que está aí, está aí a pancada. Foi criado um programa Luz no Campo, que lá atrás, na época do governo Ula, atendeu grande parte do campo fluminense e parou, acabou. E está aí os nossos companheiros em muitas áreas rurais nossas ainda que não tem energia ainda. Então, é um Estado de abandono. Uma outra coisa que é importante, deputado, eu queria ressaltar isso aqui. A gente não consegue fazer a agricultura de verdade e ser valorizada nesse Estado se a agricultura, a parte da agricultura não tiver orçamento. Desde quando eu atuava no movimento sindical, dos trabalhadores rurais, no sindicato Imager e na FETAG, que nós lutávamos para que fosse melhorada a questão da rubrica do orçamento para a agricultura. era de 0,005 e alguma coisa. Muito mal dava para pagar a máquina, a estrutura administrativa. Para investimento realmente no campo, nada. E o Estado do Rio de Janeiro, que apostaram no petróleo e na indústria do turismo durante muito tempo, acharam que essa era a salvação, esquecendo o interior. e o interior é que faz o desenvolvimento desse Estado, porque é de lá que vem a produção rural para abastecer aqui a mesa da cidade. Quando houve aquele primeiro impacto lá em Teresópolis, a Rosana colocou muito bem, o que aconteceu aqui com os produtos aqui na cidade do Rio de Janeiro, quando o produtor deixou de produzir lá, como está acontecendo agora. Então, o abandono é muito grande. e nós só vamos superar esse abandono se nós estivermos unidos, enquanto movimento social, aliado aos parlamentares que lutam, que levantam essa bandeira conosco, para que a gente possa resgatar esse Estado. Nós estamos aqui, eu estava ali imaginando, a gente está falando de crédito, nós estamos aqui num local que era a sede do Banco do Estado do Rio de Janeiro e é quem fazia o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, o Banerj. O banco foi privatizado, e qual foi o outro banco que foi colocado para poder fomentar a atividade produtiva do Estado do Rio de Janeiro? Hoje, você vai num Banco do Brasil, frequentemente, as agências do Banco do Brasil, lá de Magé, elas estão atendendo em meia porta. e você, frequentemente, você vê lá um cartaz lá dizendo para você procurar uma outra agência de outro local porque lá não está atendendo aquele serviço que você ia procurar no banco. Então, nós estamos desassistidos. E o que eu quero colocar exatamente é isso, é só com a nossa união é que a gente vai ter esse resgate. Agora, pontualmente, eu queria colocar só duas questões. Terra Prometida eu trouxe aqui e vou trazer para o Itérgio também. Assentamento Rural nosso, na Emagé, tem 38 anos. São três assentamentos que não são próprios do Estado ainda porque estão em processo de regularização. Tem título provisório, mas o Estado não tem 100% de domínio naquela área. E agora, conforme nossos irmãos lá de Terra Prometida, o município de Emagé também sofre amigácia, insegurança. Assentamento de Cachoeira Grande, Pau Grande, que é o nosso assentamento, Santa Rosa. Esses assentamentos, Thais, eu queria que você levantasse a questão porque existe um processo rolando na Procuradoria Geral do Estado porque a especulação imobiliária, ela não se cansará enquanto ela não tirar todos nós da terra. o que está acontecendo aqui com a Terra Prometida é o que está acontecendo lá em Magé. Magé, para os senhores tenham uma ideia, os projetos de colonização agrária, que era do INCRA, esses projetos agora, a Prefeitura praticamente abandonou e essas áreas, eles estão ampliando o setor urbano para dentro da área rural, então os agricultores estão ficando abandonados porque na medida que eles ficam abandonados vão desistindo e aí a especulação imobiliária vai ampliando o seu domínio. E nós não podemos permitir que isso aconteça, a gente tem que lutar. Exatamente. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, precisamos lutar para reforçar o papel da EMATER com aquilo que já foi colocado aqui, para que tenham novos técnicos, para reforçar a extensão rural no estado de Rio de Janeiro porque o desenvolvimento do interior, olha, vários municípios do interior, eu vou pegar aqui Miracema, Pádua, municípios que produziam arroz, o estado do Rio de Janeiro produzia arroz, gente, e hoje não produz mais. Por quê? Por falta de terra, por falta de lavrador, não, por falta de incentivo, por falta de valorização do homem no campo. Alguém disse que o município de Imajá não produz feijão, alguém vai lá ver, nós produzindo feijão junto com o MPLA, nós estamos aqui agora, estamos com a área lá pronta para poder plantar feijão. Então, se tiver incentivo, a produção rural do Rio de Janeiro, ela vai dar um salto e a gente vai vencer essa miséria, porque nós temos terra e tem pessoas trabalhadoras aqui no estado do Rio de Janeiro. ainda temos, estou aqui com o meu filho daqui que saiu da escola agrícola lá de Magé, é outra atenção que eu queria chamar aqui a deputada para trazer na unha isso aí, é o ensino técnico agrícola. O ensino técnico agrícola no estado do Rio de Janeiro está abandonado. Algumas escolas foram fechadas e as outras que ainda estão existindo aí estão agonizando. Chama a atenção para a escola agrícola nossa lá do município de Magé, no Vale da Conceição, para puxar essa situação da escola agrícola no Rio de Janeiro. Está bom, Doutor? Muito obrigada. Então, eu queria finalizar dizendo assim, se eu não luto e tu não lutas, quem lutará por terra, trabalho, liberdade e segurança alimentar. Muito obrigada, senhor Zé Teixeira. Sem dúvida nenhuma, escolas agrícolas foram fechadas no estado do Rio de Janeiro, muitas, e aqui isso é gravíssimo, porque é isso, a nossa juventude tem pouca oportunidade de continuar no campo e produzir nas terras que ainda a família produz. Então, esse é um tema seríssimo e a gente tem tratado, inclusive, com o MST em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. E lembrar, gente, uma coisa, a fome é um projeto político de poder. a fome é um projeto político de poder. É por isso que esse governo, tanto federal como estadual, investe no sucateamento de estruturas importantes como a EMATER e o próprio ITERGE, porque não há vontade política, porque quanto mais gente passando fome, mais mantém esse governo que lucra em cima da fome do nosso povo. é isso que acontece. A fome é um projeto político de poder para a manutenção daqueles que já têm privilégios nessa sociedade. Então, não há interesse político de se mudar essa história. Por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente tem que ocupar esses espaços, ocupar essas casas legislativas, para que todos os legisladores, que foi esse mesmo povo que elegeu para estar aqui, se comprometam com a dor e do nosso povo, mas não só isso, que faça cada um as suas ações. Inclusive, gostaria de convidar o assessor do deputado Flávio Serafini, o senhor Bruno Araújo, para que possa tecer algumas considerações em dois minutos, porque Flávio Serafini é relator desta comissão especial, infelizmente, não pôde estar presente nesse momento, mas está comprometido com a luta de todos que colocaram aqui. O senhor Bruno Araújo, por favor. Para a gente não perder tempo ali com o microfone, falar aqui mesmo. Gente, boa tarde, na verdade, a todos e todas. Saudar a presença do MAB, do MTST, da FETAGRE e de todos os movimentos que estão aqui presentes e assentamentos. Sou Bruno Araújo, assessor do deputado estadual Flávio Serafini, e queria primeiro dizer que os desastres, tema dessa audiência pública, não são naturais. Naturais são as chuvas, mas os desastres são produzidos pelas ações equivocadas do poder público e pelas inações do poder público em melhorar a infraestrutura urbana do campo para lidar com esses desastres. Vale dizer também que os impactos das mudanças climáticas serão mais intensos daqui para frente, tendo em vista a alteração da dinâmica da atmosfera. E o Estado do Rio de Janeiro tem um plano de adaptação climática, que nesse plano ele traz um diagnóstico da situação e diz assim, as alterações nos padrões climáticos podem influenciar a produtividade e qualidade dos produtos agropecuários e, consequentemente, a segurança alimentar e nutricional da população. Também diz que a produção atual do Estado suprime menos de um terço da demanda atual de alimentos da população fluminense, de modo que o Estado apresenta uma alta sensibilidade frente aos impactos das mudanças climáticas. Destaca-se que a ocorrência de eventos extremos, além de prejudicar a produção de alimentos, pode impedir o abastecimento dos centros consumidores, levando ao aumento de preços e causando o que a gente conhece como insegurança alimentar, sobretudo das pessoas mais pobres. E aí, quais são as saídas que a gente precisa lançar a mão tanto no legislativo como no executivo? São combater o agronegócio e essa lógica de produção de alimentos em massa que servem para produzir não alimentos, mas commodities e transicionar para uma produção de base agroecológica e agroflorestal. E o papel dessa casa é, portanto, pensar e propor ações e medidas e políticas públicas que caminhem nesse sentido. E aí, eu queria trazer três exemplos de projetos que essa casa apreciou, dois deles que ainda são projetos e uma que é lei. O primeiro é o PL que regulamenta o uso, distribuição e comercialização de agrotóxicos que foi proposto aqui, que foi comentado, que é o 5481, que ainda não foi apreciado pela casa, mas que tem como objetivo diminuir o uso de agrotóxicos no Estado. O PL 4335, que foi vetado, comentado aqui pela Renata e que deve estar sendo apreciado agora pelo Colégio de Líderes, que fica vedado a oferta de produtos de origem animal e embutidos nas escolas. e a lei 8361, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da alimentação agroecológica e de origem familiar na alimentação hospitalar, que já é lei, mas que o Poder Executivo não implementou ainda e não regulamentou. Queria mais uma vez agradecer a possibilidade e dizer aqui duas frases que são típicas, que são frases conhecidas do movimento, é que se o campo não roça, a cidade não almoça e se o campo não planta, a cidade não janta. Então a gente conta com vocês. Muito obrigado. gente. Muito obrigada, Bruno. A senhora Daniele me pediu um minuto de fala, por favor. Eu só gostaria aqui de completar e reforçar a fala do companheiro Saulo do MAB em relação ao documento que foi construído pela EMATER e eu gostaria de solicitar que ele fosse revisto, porque tem realmente alguns dados que não condizem, que está trocado em relação aos bairros atingidos. Os bairros foram em Cachoeiras Macacu, Marubaí e São José e lá estão bairros de Itaboraí. Então, quando o trabalhador ou o agricultor chegar a alguma política ou algo para ele, ele não vai ter acesso porque o local está incorreto. E outros dados também que precisam ser vistos nesse documento. gostaria de falar da importância que a EMATER tem de ser reforçada, porque muitos desses dados foram coletados através de WhatsApp. Então, a EMATER precisa estar no local, mas para isso precisa ter a viabilização de que o técnico consiga chegar até o local para levantar os dados. E esses dados foram feitos pelos sindicatos, pelas associações, pelos moradores e trabalhadores, mas a EMATER precisa conferir e revisar se esses dados estão corretos, porque, de fato, existem muitas inconsistências. Era só isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Muito obrigada, Daniele. Agora, convido Muriel do Movimento de Produtores. Muriel. E nós, após a fala de Muriel, vamos encaminhar todos os elementos que aqui foram expostos nessa audiência pública. A senhora tem dois minutos. Obrigada. Vou ler uma carta. Agricultura camponesa familiar pede socorro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é famoso no Brasil e no mundo por ser um estado totalmente urbanizado. O que muitos não sabem é que existe aqui e resiste a agricultura camponesa, apesar do processo de desagriculturalização que se evidencia na ausência de políticas públicas para a agricultura camponesa familiar no estado. Se conseguimos superar o processo de invisibilização da agricultura camponesa fluminense, constatamos que a produção e o abastecimento de alimentos, que garantem comida de qualidade aos moradores da cidade, se dão graças à persistência das famílias que ainda querem seguir vivendo no campo e da agricultura. Além da ausência de políticas públicas, algumas famílias camponesas se deparam com as fortes chuvas no verão que, com o aumento da temperatura global, vem dificultando o cultivo de alimentos. Entra ano e sai ano, os problemas são os mesmos. A produção de hortaliças, verduras, legumes e tubérculos da agricultura familiar é, em maior ou menor medida, prejudicada. Vimos o que aconteceu em Petrópolis. Não foi a primeira vez, nem foi a única cidade altamente prejudicada nesse ano. Desde outubro de 2021, foram mais de 10 mil famílias afetadas numa área de aproximadamente 14 mil hectares, equivalente a 20 mil campos de futebol. Cidades como Magé, Cachoeiras de Macacu, Teresópolis e Petrópolis, Duque de Caxias, Japeri, Campos dos Goitacazes são exemplos de áreas afetadas. Até o momento, não há notícias dos órgãos ligados à Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro com relação a um contato com as famílias produtoras para mensurar as perdas. Segundo o relatório da EMATER do Rio de Janeiro, é possível contabilizar uma perda de mais de 34 milhões e 805 mil reais. Ainda assim, o Estado não implementou nenhuma medida para que as famílias possam retomar a produção ou mesmo seguir sobrevivendo no campo. As perdas também afetam de imediato o consumo, pois o ciclo da produção é interrompido, havendo aumentos de preços dos produtos hortifruti-grangeiros pela diminuição da oferta nas feiras e nos mercados. O descaso do poder público agrava ainda mais essa dificuldade na produção camponesa. Muitos prejuízos poderiam ser evitados com políticas estratégicas para fortalecer a produção local. No entanto, o histórico de desmonte e falta de compromisso dos gestores com a soberania alimentar do povo faz com que os alimentos venham de outros estados, aumentando ainda mais as dificuldades para a agricultura camponesa local na oferta de alimentos saudáveis e acessíveis por meio de práticas agroecológicas. É hora de mobilização em defesa da agricultura camponesa familiar no estado do Rio de Janeiro. Temos que exigir do poder público a criação de medidas que permitam as famílias voltarem a produzir e que possibilitem a chegada de alimentos a preços acessíveis na mesa da classe trabalhadora urbana. Por isso, nós, os movimentos sociais, sindicatos, associações de agricultores, assentados de reforma agrária, sindicatos de trabalhadores rurais, convocamos, através da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza, essa audiência para denunciar os descasos dos governos municipais, estadual e federal, para com as famílias que vivem e produzem alimentos que abastecem o campo e a cidade. Além de denunciar, queremos propor uma série de políticas emergenciais que garantam a continuidade da produção de alimentos pelas famílias camponesas e uma política de Estado que garanta à agricultura camponesa familiar condições para produzir e abastecer as cidades com alimentos saudáveis. Nesse sentido, nós, mulheres e homens do campo e da cidade, reunidos nessa audiência, reivindicamos do governo do Estado. 1. Criação de equipe especial formada por representantes do Estado e representantes das entidades aqui presentes para contabilizar as reais perdas da produção das famílias. 2. Liberação imediata do auxílio emergencial para famílias que perderam sua produção. 3. Ampliação de linhas de crédito especial, custeio e investimento para as famílias voltarem a investir na produção e desburocratização para acessar os créditos e o agrofundo. 4. Chamada pública emergencial no formato de um programa de aquisição de alimentos na modalidade doação simultânea em comunidades urbanas e em segurança alimentar. 5. Criação de PL que cria um fundo para as famílias agricultoras atingidas pelas enchentes e secas no Estado. 6. Revisão da legislação de insumos agrícolas a fim de reduzir alíquotas de impostos que encarecem a produção. 7. Criação de um programa estadual de produção de bioinsumos para a transição agroecológica. 8. Revisão de política de desassoreamento dos rios e córregos do interior e fluminense criando patrulhas para limpeza de rios e valões. 9. Reabertura dos postos na receita estadual para o atendimento das famílias agricultoras. 10. Revisão da implantação da nota fiscal eletrônica para a agricultura familiar. uma vez que as famílias camponesas possuem dificuldades de acesso por meios eletrônicos. 11. Eletrificação do assentamento Terra Prometida em Duque de Caxias, Nova Iguaçu. 12. Melhorias e construção de estradas nas comunidades rurais e assentamentos. 13. Revisão de documento emitido pela ematéria e correção de dados. 14. Permanência de médicos e ambulâncias para atender as áreas rurais, bem como transporte para deslocamento dos moradores de áreas rurais. E, finalmente, 15. Limpeza e manutenção preventivas do canal Imunana Laranjal em Cachoeira de Macacu e do canal próximo ao assentamento Terra Prometida em Duque de Caxias. Assinam esse documento. APROLUC, Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Microbacia Hidrográfica de Lúcios e Comunidades Vizinhas, Terezópolis. Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Fazenda Pau Grande em Magé. Coletivo Terra, Assentamento Terra Prometida Duque de Caxias. Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio de Janeiro, a FETAGRE. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira de Macacu, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Japeri, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Mangaratiba, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira de Macacu, MAB, Movimento Atingidos por Barragem, e o Movimento dos Pequenos Agricultores MPA. Agricultura Camponesa Familiar para o Rio de Janeiro não passar fome. Muito obrigada, Muriel, e é importante que, muito obrigada, essa linha de reivindicações vai ser encaminhada tanto para a EMATER como para o ITERJ, como para o governo do Estado do Rio de Janeiro e as secretarias envolvidas, então, a gente faz questão de encaminhar todas as reivindicações que aqui foram apresentadas para, além disso, dizer que outro encaminhamento que estava colocado, que foi colocado aqui por diferentes pessoas dos assentamentos foram as visitas técnicas, tanto do ITERJ ao assentamento Terra Prometida, mas também as visitas técnicas do IMATER nesses assentamentos que são fundamentais e importantes. para, além disso, a equipe técnica que contabiliza as perdas da produção das famílias é central e importante, então, também entra como encaminhamento dessa audiência pública, juntamente com as reivindicações. A liberação imediata de seguro safra para as famílias que perderam a produção, isso é central hoje. A liberação de linha de crédito especial para as famílias voltarem a investir na produção, isso também é algo importante encaminhado aqui nessa audiência, e a chamada pública emergencial para áreas afetadas no formato de um PPA, e isso também consta na carta lida aqui pela Muriel, na modalidade de doação simultânea para garantir a comercialização da produção. Esses são elementos centrais, é claro que em uma audiência pública como essa a gente tem uma... Era para ter acabado, por exemplo, a uma hora da tarde a gente está lá voltando, mais um minutinho, mas tem que ser muito rápido, gente, porque eu preciso liberar o plenário, eu preciso que a equipe aqui, senão não vai sair na televisão. E aí um convite muito importante para vocês, o MTST, junto com essa cozinha solidária aqui do centro do Rio de Janeiro, junto com o MUCA, que fica ali, e o MPA. Então, produziram um almoço para todos aqueles e aquelas que vieram de seus territórios e puderam vir a essa audiência, vai estar disponível aqui no Buraco do Lume. Então, um almoço feito com os alimentos produzidos pelos pequenos agricultores. isso não é só matar a fome de quem está aqui nessa audiência pública, é entender que essa produção é fundamental. Então, o movimento dos pequenos agricultores agradecer a doação dos alimentos para que pudesse ser servidos agora, no final dessa audiência, ali, no Buraco do Lume, vocês descendo aqui, fica muito próximo. Pediu um minuto, um minuto para a gente encerrar aqui. Bem, boa tarde. Meu nome é Lenilson, o apelido é Nilsinho. Fui um agricultor que o Rio, como disse a nossa companheira, estourou em frente do meu sítio e hoje a gente está lá sofrendo, esquecido, porque a gente não teve presença. A gente sabe que hoje a gente tem a Imater que está sucateada, mas não tivemos um momento da Imater de ninguém. E nós temos, fomos atingidos no início do ano, ninguém foi lá ver e perguntar o que vocês precisam, o que aconteceu. Então, a gente está lá, sofrido o produtor, ele trabalha de cinco da manhã até oito, dez da noite para cumprir com o papel deles e quando a gente tem hoje no nosso município as autoridades que tem que fazer o papel deles, não faz. igual disse o companheiro aqui, o Banco do Brasil não é o Banco do Trabalhador, não, é o Banco do Rico, que você vai lá, você entra, é dez da manhã e você sai cinco da tarde e não é resolvido o seu problema. Então, a gente sabe que a gente não pode prolongar, mas a gente tinha muita coisa para dizer, o produtor rural está abandonado, certo? E a gente precisa, deputada, que tenha pessoas igual essa mesa está aí, que se não o produtor rural ele vai desistir, igual a mim, falei na reunião, vou desistir do meu terreno, vou vender para alguém que vai botar lá o boi, para criar lá o boi dele, porque o produtor não aguenta mais sofrer, a gente está sofrendo demais e a gente vê as autoridades que tem que cuidar do produtor, levantar a cabeça e aí, aonde rebentou esse dique? Tem 1.200 metros de dique para ser feito, e a gente sabe que foi liberado 25 milhões para Cachoeira de Macacu e esse dinheiro a gente não sabe onde que está. Fiz uma reunião, foi prefeito, foi secretário e perguntei, prefeito, como é que não, isso aí veio para fazer casa própria, fazer não sei o que e nós estamos lá. Já arrebentou 10 vezes, igual a nossa companheira disse, vai interar 11, 12, 13 se não fizer isso, entendeu? Muito obrigado e é isso que eu queria dizer e a gente tem que ter. muito obrigada. A cidade não janta. E o campo não janta. A cidade não janta. E o campo não janta. A cidade não janta. Agradecendo a paciência de vocês, também queria aqui dizer da presença do senhor Sérgio Rosário, da Comissão de Produção Orgânica e Agroqueológica do Estado do Rio de Janeiro, que, além de se disponibilizar para a comissão, está aí se solidarizando com todos os pequenos agricultores. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Sei o quanto que é difícil vocês saírem do território de vocês para virem à audiência num centro da cidade, num dia de greve dos rodoviários, num dia de caos também dentro dessa casa. Então, quero agradecer do fundo do coração a luta de vocês. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigada.